Turma, boa noite, boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos começando agora o nosso workshop online, como se tornar um instrutor ou uma instrutora de primeiros socorros, reconhecido, remunerado, capacitado para multiplicar esses conhecimentos de forma profissional. Estou aqui com Ednei, hoje estamos presencialmente juntos, o Alan está aqui conosco, cada um vai se apresentar aqui, estamos reunidos, né, porque nós estamos aí uma semana juntos, direto, gravando a formação de instrutores de primeiros socorros, do Ibrax, estamos gravando as aulas práticas dessa turma aberta, portanto, vou deixar aqui Alan e Ednei se apresentarem. Ednei, meu velho, se apresenta aí para a turma. Obrigado, Léo, boa noite, boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Ednei Fernando, sou formado em Educação Física, especialista, mestre, sou bombeiro militar no estado de São Paulo também, trabalho há 19 anos aí no Corpo de Bombeiros e já tenho um tempo aqui na casa, junto com o Léo, com os demais instrutores, trabalhando nos cursos de APH de Primeiro São Paulo em geral. Um grande prazer estar aqui com vocês, um dia muito esperado por nós também, será uma honra aqui estar com vocês. Show de bola, pessoal, manda para a gente, por favor, feedback aí nos comentários, se vocês estão ouvindo bem, se o áudio está legal, se vocês estão vendo bem, se está tudo tranquilo. Alanzinho, meu querido, se apresenta aí para a gente. Boa noite, boa noite, turma, que bom estar aqui com vocês essa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alan Lago, o Ednei é bombeiro militar em São Paulo, sou bombeiro militar aqui na Bahia, eu também sou enfermeiro, dentro da enfermagem, me especializei em urgência, emergência, saúde ocupacional, enfermagem do trabalho também. E no corpo de bombeiros, venho trabalhando sempre na área operacional há 12 anos. Hoje trabalho com instrução, instruções, salvamento veicular, atendimento pré-hospitalar, enfim, na educação continuada, de primeiros socorros, inclusive. Eu acho que é muito bacana a gente estar aqui, tendo essa oportunidade de estar junto, presencialmente, nesse momento de pandemia, que as coisas estão tão virtuais, a gente está conseguindo bater o papo de uma coisa tão importante, que é falar sobre primeiros socorros. Bacana. Alanzinho, obrigado. Ednei, obrigado por ter empapado o desafio desse projeto. Um projeto grandioso, desafiador, que tem o objetivo de transformar vidas, tanto através do conteúdo que vai ser levado para uma vítima que venha a precisar do conhecimento de primeiros socorros, quanto a vida daquele profissional que tem a oportunidade de se desenvolver, de ganhar reconhecimento, de ganhar credibilidade, de ganhar admiração, por estar levando conhecimentos de utilidade pública para outras pessoas, para ajudar essas pessoas em situações de urgência, situação de emergência. Infelizmente, a gente sabe que no dia a dia acontece muitas situações de acidentes em casa, no local de trabalho, na rua, acidentes que poderiam ser prevenidos. Às vezes é uma falta de conhecimento básico, uma educação de prevenção para evitar certas coisas. Então, isso é um dos objetivos principais do instrutor de primeiros socorros, é levar essa conscientização, é levar essa educação, é levar essa prevenção para as pessoas. E, além disso, também saber como agir em caso de emergência, saber reconhecer uma emergência que pode estar acontecendo, emergência clínica, emergência traumática, e saber intervir com as medidas de primeiros socorros, que qualquer cidadão pode fazer. É sobre isso que a gente vai estar discutindo aqui. Eu gostaria de dar as boas-vindas aí a todos que estão conosco, obrigado por estar mandando o feedback do áudio. Guto, um abraço, Guto. Já Ciara, Ana, Flávia, Márcio Brandão, Márcio Brandão, grande Márcio Brandão, um beijo para você, Márcio. Prazer muito grande ter você aqui, muito obrigado. Pedro, seja bem-vindo também. Cezinha, Bom Civil BR, grande César Borges, um abraço, meu querido. Já Ciara, Romilda, Roberto de Lima Costa, seja bem-vindo, Roberto. Turma 13, STAP, turma 6. Obrigado pela consideração, pela confiança, por valorizar esse trabalho, viu? Fábio, Adela Wilson, seja bem-vindo. Ione, Rodrigo. Hoje a gente tem muita coisa para conversar com vocês. Sintam-se todos abraçados, abraçadas. Euberti Guimarães, um abraço, grande Euberti. Um abraço, meu amigo. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Nós vamos interagir muito, nós temos muitos conteúdos. O workshop só está começando. Diz aí para mim nos comentários quem vai estar com a gente todos os dias. Segunda, hoje tem live. Amanhã tem live. Quarta-feira e quinta. Hoje a gente vai falar sobre os três pilares do instrutor. Muito importante a aula de hoje. Vamos falar sobre a parte sua introdutória, definição de primeiros socorros. Quais são os conteúdos que o instrutor de primeiros socorros tem que dominar. Essa parte de protocolos, de onde estão escritos os protocolos de primeiros socorros. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Amanhã, na live, a gente vai falar sobre como ensinar de forma didática e envolvente para realmente transformar o seu aluno ali, que ele aprenda, que ele se inspire, que ele se motive, que ele saia dali com vontade de aprender mais. Que esse é o papel do instrutor, ser um inspirador, ser um guia e também ensinar a parte técnica. Então, a gente vai falar amanhã sobre isso. Como ensinar no formato de palestra, em cursos de imersão. As três partes que toda palestra precisa ter e o que fazer em cada uma dessas partes. Depois, na quarta-feira, vamos falar sobre carreira, sobre seu desenvolvimento pessoal, profissional. Você que está começando do zero, você que nunca ensinou para ninguém, você que não se imagina ensinando, você que está começando uma faculdade, você que quer começar, você que está fazendo um curso técnico, enfim. Você que já está trabalhando, você que já tem. A gente vai falar como você pode entrar no mercado de instrutor profissional e ensinar, que é o caso de Alan, que é o caso de Ednei, que é o meu caso, além de sermos profissionais que atuamos na intervenção, nós também atuamos profissionalmente na multiplicação desses conteúdos, inclusive fora da academia, dentro da academia, dentro da faculdade, mas também fora, através de cursos livres. Nós trabalhamos assim. Você pode trabalhar ensinando coisas que salvam vidas, basta você se capacitar para isso, fazer isso com consciência, com ética, com moral, fazer isso adequadamente, que vai dar tudo certo. A gente vai mostrar para vocês como vocês podem percorrer esse caminho. E na última live, na quinta-feira, a gente vai falar especificamente sobre o programa de formação de instrutores de primeiros socorros credenciados pelo IBRAP. Esse vai ser o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Então, boas-vindas mais uma vez. Todo mundo que está aí, eu peço para que cliquem no joinha, isso é importante, o YouTube vai espalhar para mais pessoas. Se inscrevam no canal do IBRAP também, é uma ajuda que eu peço para vocês. E quem puder, clica no botão compartilhar, pega o link da live. Eu sei que você participa de vários grupos aí de Telegram, de WhatsApp, grupo de faculdade, de colega de curso, etc. Espalha para o pessoal. Fala, pessoal, venha. Venha aproveitar esse momento aí do feriado, bater um papo, porque eu sei que isso aqui pode ser muito valioso para você e é por isso que nós estamos aqui. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar esse bate-papo? Vamos lá. Tranquilo? Ó, vocês podem mandar suas perguntas aqui nos comentários. Eu vou estar atento ao que vocês estão mandando. As perguntas mais relacionadas com os temas que a gente está abordando no momento, a gente vai estar priorizando. E a gente vai começar falando sobre essa parte conceitual de primeiros socorros, depois um pouco de legislação, depois vamos falar sobre os três pilares. A gente vai poder mostrar. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Na prática aqui, ó. Temos um material aqui para mostrar para vocês alguns materiais, tá bom? A gente está com a lousa aqui também. Então, dá para a gente mostrar algumas coisas, dá para a gente interagir e fazer desse encontro aqui um encontro realmente transformador e rico em conteúdo. Beleza, galera? Vamos começar, então? Juliana, boa noite. Não, sou o Thiago Silva. Turma, um Thiago. Um abraço, Thiago. Nossa Senhora, rapaz. Thiago de São Paulo, de Santos. Um abração, Thiago, viu? Saudade de você, meu amigo. Turma, um, rapaz. 2015. 2015, Thiago. Bom te ver, Thiago. Um abraço, meu querido. Obrigado, viu? Para quem está compartilhando. Alanzinho, primeira coisa. A gente ouve muito falar de APH, atendimento pró-hospitalar. A gente ouve muito falar de suporte básico de vida, SBV, BLS. E tem primeiros socorros. Qual é a diferença? A gente falou um vídeo no pré-workshop. Por sinal, pessoal, quem aí assistiu o pré-workshop, vai ter camiseta por ser igual aos outros cursos? Positivo, Márcio. Depois a gente fala sobre isso. Cada coisa é o seu tempo. Alanzinho, qual é a diferença? A diferença, basicamente, de atendimento pró-hospitalar, suporte básico de vida, ou BLS, e primeiros socorros? É uma coisa que gera, realmente, muita confusão. Os termos, para quem já é do atendimento pró-hospitalar, para quem já trabalha com isso, termina confundido, até mesmo, por uma questão de conhecer, realmente, alguns procedimentos. E aí, acha que o que está fazendo é primeiro socorro? O que está fazendo é suporte básico de vida? Então, eu vou tentar resumir. Inclusive, me lembrar que você falou do vídeo no pré-workshop, que a gente fala sobre isso. Mas, então, imagine primeiros socorros. Primeiros socorros, como o Léo falou anteriormente, é qualquer atendimento prestado a uma vítima que passa por uma situação de emergência, seja é uma situação clínica, uma situação traumática, agudização de uma doença que ela já tenha, ela teve algum problema, ela teve algum agrado à sua saúde, qualquer socorro prestado, inicialmente, a gente chama de primeiro socorro. Seja ele realizado por um profissional, seja ele realizado por um leigo, inclusive, o foco é justamente esse, é que esse conhecimento, ele seja disseminado e muito para os leigos. Então, todo leigo, ele deve saber primeiro socorro. Agora, imagine, por exemplo, que essa situação que seja atendida por esse leigo seja uma situação de parada cardiorrespiratória, exclusivamente de parada cardiorrespiratória ou até mesmo de parada respiratória. A esse atendimento, a gente diz que essa pessoa está prestando um cuidado a nível de suporte básico de vida, ela está prestando um suporte básico de vida. Então, quando a gente fala de conteúdo de primeiros socorros, por exemplo, a gente automaticamente está falando também de suporte básico de vida. Então, o cara que é treinado em primeiros socorros, o cara que é instrutor de primeiros socorros, ele obrigatoriamente, ele tem que saber suporte básico de vida. Então, aqui a gente já tem praticamente duas definições, né? Primeiro socorro básico, inicial, aquilo que todo mundo deve saber, que o leigo, que o tem muito, inclusive, né? Eu diria que eu tenho um filho, Léo, de três anos aqui, ontem eu levei ele para uma palestra que eu fiz e ele estava ali brincando com os manequins e eu acho que isso deveria ser disseminado justamente o quanto antes na vida dos nossos filhos. Então, o leigo, todo mundo tem que saber que o meu socorro é um suporte básico de vida é o atendimento, uma parada cardiorrespiratória, uma parada respiratória. E aí entra isso que a gente vive, isso que a gente respira, isso que a gente gosta tanto, o APH. O APH, ele é um atendimento prestado, porém prestado por um profissional de saúde. Então, se o cara, ele é condutor, né? A colega, ela é enfermeira, enfermeira, enfim. É alguém capacitado, habilitado, que tem técnicas específicas, que trabalha com acesso a dispositivos específicos e vai prestar um primeiro socorro, ou seja, esse profissional de saúde vai prestar um primeiro socorro, a gente diz que ele está fazendo o atendimento pré-hospitalar. E é interessante também, Léo, a gente diferenciar dentro do pré-hospitalar, a gente sempre fala que está achando que é ambulância, né? Pré-hospitalar é ambulância, é viatura, no caso da gente, no corpo de bombeiros. Não, na verdade, pré-hospitalar é o atendimento. Esse atendimento pode ser móvel, esse atendimento pré-hospitalar pode ser fixo, né? Como unidade de pronto-atendimento, essas UPAs que existem no nosso sistema de saúde. Então, eu faço uma analogia como um planeta, né? Um conjunto de conhecimentos. Então, a gente tem lá aquele planeta onde todo mundo tem que saber primeiros socorros. Uma parte daquele planeta é suporte básico de vida. Ele está dentro de primeiros socorros. E se esse planeta, se esse mundão for visto por um profissional de saúde, aí sim. Ele está falando profissional de saúde, eu digo um profissional que seja, né, numa área de atendimento pré-hospitalar. Quando eu falo profissional de saúde, né, não se restringe somente a isso, né? Se restringe o bombeiro militar, o bombeiro civil, o policial militar. Todo mundo que está em um sistema que pode ajudar nesse atendimento inicial, fazendo parte dessa equipe. Perfeito. Então, assim, muita gente confunde essas três nomenclaturas, né? Então, só para a gente resumir, SBV é algo relacionado com parada cardíaca, parada respiratória, engasgo, uso do DEA, é o que é chamado de suporte básico de vida. Não confunda também com o suporte básico do SAMU, por exemplo. É o nível de atendimento. A gente está falando de um grupo de protocolos, de recomendações voltadas para a parada cardíaca, parada respiratória, engasgo, uso do DEA. Isso é suporte básico de vida. O suporte básico de vida, ele pode ser ensinado para leigos, pode ser ensinado para profissionais de saúde, inclusive, de forma mais aprofundada, de forma mais específica. Por outro lado, existem os primeiros socorros, que é tudo de emergência que você possa imaginar que vai acontecer na rua e um leigo vai atender em casa. Emergências clínicas, emergências traumáticas, intoxicações, reações alérgicas, emergências ambientais. Tudo isso é primeiro socorro. Então, se você tiver um infarto, um AVC, passou mal em casa, alguém vai ter que fazer um atendimento. Não é que você já reconhecer, pedir ajuda a fazer alguma coisa. Isso é primeiro socorro. Então, nossa missão, sua missão, minha missão, missão de dinheiro de alano como profissional de saúde, profissional de APH, vai pegar um pouco do conhecimento que nós temos de emergência e levar para a população leiga, dizendo o que ele precisa fazer no nível de conhecimento dele. E o que pouca gente sabe é que existem protocolos descritos por organizações internacionais para o que o leigo tem que fazer na emergência. Quem aqui poderia me citar um protocolo? Diz aí para mim nos comentários. Quem, onde é que tem escrito um protocolo de suporte, não falo suporte básico de vida, de primeiros socorros? Onde estão esses protocolos? Pouca gente tem esse conhecimento. E aí sim, APH, a parte profissional de atendimento para o hospitalar, público-privado, fixo-móvel. Então, está entendido isso? Tranquilo para vocês essa primeira parte? Resgate-pipa aí, um abraço, meu querido. Guto, está aqui, Gabriela. Kellen, Kellen, seja bem-vinda, Kellen. Um beijão. Paulo, Roberto, Hermes, um abraço, Hermes. Hermes também, grande instrutor aí, mentor do programa MDB, a Kellen também, o Cezinha que está com a gente, o Guto, o Ibson também aqui. Parceiro do IBRAP, o Ibson, o Caio César. A galera toda está com a gente aqui hoje acompanhando. Viu? Obrigadão. Magnaldo Toledo aqui, um abraço, Magnaldo. Galera, é o seguinte. Então, olha só, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, para vocês verem. O próprio site do YouCore, que vocês já conhecem, o site do YouCore, Internacional Liaison Committee on Research Station, tem aqui o link para a American Heart Association, tem o link para o protocolo europeu, o protocolo Anscore. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no link da American Heart Association, ele vai abrir o que? O site da American Heart Association. É o que está aparecendo para vocês aqui. Então, esse aqui é o site da American Heart Association. Se você descer aqui um pouquinho, e você clicar aqui, onde tem os protocolos, cadê os protocolos aqui? Aqui, deixa eu só... SCC, pronto. É esse mesmo site, aqui só está dentro de uma aba aqui, diferente, mas eu vou abrir aqui, ó. Aqui é o mesmo site, já fui na aba direct, tem aqui, ó. Select Guideline. Aqui você tem os protocolos, então aqui, por exemplo, tem suporte básico e avançado de vida em cardiologia. Suporte básico e avançado de vida aqui em adulto, aqui em pediatria, aqui em neonatal, certo? E aqui tem a parte 8, que é First Aid, né? Primeiros socorros. E nesse guideline aqui, você vai ter todas as recomendações da American Heart com a Cruz Vermelha Americana, American Red Cross, sobre primeiros socorros. Então, tem aqui, ó, posicionamento do paciente em choque, uso de oxigênio, emergências médicas, né? As emergências clínicas. Então, tem aqui asma, AVC, doutorássica, anafilaxia, conjunção, hipoglicemia, pré-síncope, desidratação. Tem as emergências traumáticas, certo? Tem as emergências ambientais. Todos os protocolos estão aqui. Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter? No Brasil, certas coisas que são recomendadas lá fora, né, Ednei? Não se aplica no Brasil. Isso pra gente aí um exemplo de alguma coisa que pode estar no protocolo americano de uma forma e que, de repente, no Brasil pode ser diferente, pode ser uma outra realidade. Nós temos as questões de alguns tipos de medicamentos, né? Que, inclusive, em outros países existem esses materiais disponíveis até em kits de primeiro socorro, né? Então, existe a liberdade de eles colocarem alguns tipos de medicamentos dentro do kit de primeiro socorro. Já no Brasil, nós temos legislações específicas que proíbem a utilização de medicamentos dentro do kit de primeiro socorro. Então, existe, o que você falou é muito importante, né? Tem a relação de a gente entender muito o nosso cenário, qual que é a nossa realidade aqui no Brasil, quais são as nossas legislações, o que compete a uma pessoa que vai prestar o primeiro socorro fazer, o que ela pode fazer, até onde ela pode ir, que existem as limitações, né? E as limitações, muitas das vezes, elas estão intituladas dentro de um protocolo. Então, por isso que é muito importante que a gente conheça protocolos, que a gente saiba como aplicar, saiba como utilizar, e não, muitas das vezes, até não confundir, né, protocolos de outros países, algumas condutas de outros países com a nossa aqui no Brasil. Isso é muito comum, né? Às vezes, as pessoas falam, ah, mas lá em tal país usa-se isso. Então, mas é uma realidade diferente, é uma legislação totalmente diferente, é um protocolo diferente, então tudo isso tem que ser dosado, né? A gente estava discutindo isso até mais cedo, especificamente falando de acidentes com animais pessoentos, falando das serpentes, inclusive até aproveitando e dando um abraço aqui para a Kelly, que é uma grande estudiosa do assunto, inclusive que desenvolveu ali a cadeia da sobrevivência para animais pessoentos, uma proposta interessante, legal, né? Que não tinha uma cadeia como essa, que a Kelly acabou fazendo uma proposta interessante. E, assim, a gente viu recomendações, por exemplo, desse protocolo americano, que não se aplicam no protocolo brasileiro, que não se aplicariam, por exemplo, das recomendações do Instituto do Tantan, porque as serpentes não são as mesmas. As características biológicas das serpentes são diferentes, as toxinas, elas acabam sendo diferentes, então, por vezes, a reação no organismo é diferente, a conduta de atendimento também vai ser diferente, né? Então, isso também é algo muito importante, porque, às vezes, o pessoal pega um protocolo de fora e vê lá uma conduta praticada de animal pessoinhento de uma serpente que dá naja, por exemplo, que é totalmente diferente a ação do veneno dela com as serpentes que nós temos aqui no Brasil, que é uma conduta também diferente do socorro. Perfeito. E lembrando que a gente está falando aqui de primeiros socorros para leigos, que é a conduta do leigo, essa é o foco do instrutor de primeiros socorros, então, você precisa primeiro aprender o que é a recomendação para o leigo para você poder ensinar para ele, é óbvio, né? Você não vai ensinar para o leigo uma recomendação que é uma recomendação para profissional de APH, que são coisas distintas. Então, a gente vai entrar nesses detalhes, vamos falar sobre essas preferências, quem quiser continuar assistindo com a gente lá na frente, fazer a formação, a gente vai falar de muita coisa, de todos esses detalhes. Mas deixa eu aproveitar aqui, continuar mostrando para vocês algumas coisinhas aqui. Então, quando eu estava aqui nessa página, eu acho que eu não... Ah, eu acho que não foi para essa outra página aqui. Tá. Deixa eu só compartilhar essa outra página, porque, pelo visto, aqui vocês ficaram presos nessa página aqui. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e compartilhar a página correta aqui, ó, do protocolo da American Heart. Peço perdão aqui, porque abriu em outra janela e acabou não compartilhando com vocês. Então, essa aqui é aquela... Aquele que eu queria mostrar para vocês mais cedo, né? Então, tá aqui, ó. Aqui é o protocolo da American Heart, né? Parte 8, né? First step, né? Parte de primeiros socorros. Se eu voltar aqui na página anterior, onde tinha todos os protocolos da American Heart, isso que eu queria mostrar para vocês, você clicar aqui, ó, Select guideline, né? Você vai ter aqui suporte básico e avançado de vida em adulto, suporte básico e avançado em pediatria, são os protocolos da American Heart. Resultação neonatal. E aqui é a parte 8, que é primeiros socorros. Então, eu clicando nessa página aqui de primeiros socorros, abre as recomendações para emergências clínicas, aqui, por exemplo, né? Então, aqui tem o AVC, doutorás, canafilaxia, convulsão, hipoglicemia, as emergências traumáticas, tudo o leigo tem que fazer em sangramento, em compulsão, RMC, trauma musculia esquelética, queimaduras, isso aqui é condutas para leigos, tá? Então, aqui, outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, retornando aqui para o nosso site aqui do U-Core, retornando aqui, vocês podem ver, por exemplo, aqui eu acho, inclusive, que é o mais bem descrito, né, Alan? o protocolo, o protocolo australiano, né? Então, clicando aqui, ó, nessa parte do ANSCORE, que são os protocolos da Austrália com a Nova Zelândia, ele vai abrir aqui o protocolo, deixa eu selecionar a página, para vocês verem aqui, ó, que legal isso. Então, aqui eu estou no protocolo, na página do protocolo australiano. Então, se eu clicar aqui no protocolo australiano, ele vai abrir toda a lista de protocolos que eles têm, incluindo o suporte básico de vida, suporte avançado de vida, vai aparecer tudo aqui. Está demorando um pouquinho aqui de abrir, mas deixa eu só abrir que eu falo para vocês. E aqui, esse protocolo australiano, você pode baixar os PDFs dos protocolos, tudo bem descrito, tá? Então, tem o protocolo americano, então, aqui embaixo, olha só, aqui, ó, restação cárnea pulmonar, decimilação, mas aqui é o primeiro socorro, aqui é para leigo, ó, trauma, emergências médicas, tá? A parte de emergências ambientais, cada tópico desse aqui é um PDF, que se você clicar, vai baixar. Então, por exemplo, se eu quiser aqui o protocolo de asma, para leigos, eu clico aqui em asma, ele automaticamente está baixando aqui no meu computador o PDF, que aí você pode, que eu, por exemplo, eu vou abrir aqui um protocolo aqui para vocês verem, que coisa interessante. Protocolo de, vamos lá, ataque cardíaco, né? que eu chamo de heart attack, que seria o infarto agudo do miocárdio. Deixa eu mostrar esse protocolo para vocês. Olha só que coisa interessante, pessoal, olha só. Deixa eu aqui mostrar. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Ah, não está conseguindo, não estou conseguindo abrir aqui. Não está indo aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu não estou conseguindo compartilhar com vocês a tela do PDF que eu abri aqui. Não está indo aqui o PDF. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo um fio escuro. Daqui a pouquinho eu tento compartilhar com vocês. Ele não está vendo esse PDF. Vou tentar mais uma vez aqui. Só tentar aqui mais uma vez, ver se vai. Deu do Chrome. Aqui, pronto. Foi agora. Então, aqui, ó. Aqui é o guideline sul-africano, né? Ou australiano de infarto para o leigo. Então, introdução, como reconhecer o manejo, né? Aí, vocês vão dizer, ah, tem o algoritmo completo. Aí, você vai dizer, ah, Léo, mas está tudo em inglês. Pessoal, a literatura, a maior parte da literatura está em inglês. Principalmente, essa literatura de primeiro socorro. Nossa proposta é justamente trazer esse conteúdo para vocês. A gente já começou a fazer isso já tem muito tempo com os vídeos de Alanzinho aí todo sábado no canal. É trazer em português, em vídeo, começar a produzir e-books, protocolos, a própria formação toda em português para facilitar, né? O acesso a esse conteúdo. Mas, óbvio, que eu recomendo que cada um se acostume a ler um pouco mais o inglês. Tem duas coisas que eu queria pontuar que eu acho muito importante, galera. Esse protocolo, né? Tanto o americano, o australiano, Nova Zelândia, eles servem para nortear, né? É claro, o nosso atendimento, ou melhor, a nossa instrução, né? O que a gente deve passar com o leigo. Porque eu tenho certeza que quem trabalha no atendimento do hospitalar recebe pedidos de orientação, né? Pô, aconteceu algo aqui com a minha mãe, com o meu irmão, o que é que eu faço? E muitas vezes você se vê justamente assim, pô, eu não posso ensinar determinada coisa porque eu faço isso porque eu sou um profissional da área. Mas o que é que eu oriento essa pessoa? Então, é importante para isso, inclusive. Para você, profissional de saúde, saber até o quanto você pode ensinar a um leigo, seja da sua família ou com essa questão profissional que a gente está falando. Uma outra coisa importante, cara, é desmistificar tudo que existe historicamente em primeiros socorros. Porque o primeiro socorros é cheio de lenda, né? Eu tenho certeza que alguém já ouviu falar, não, se queimou, passa a pasta de dente, passa a terra, café, nada, manteiga. Cara, então assim, o legal de você ter acesso a esses protocolos é justamente isso, você se embasar cientificamente. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura de parar para estudar isso. Mas a gente tem essa obrigação, cara. Se a gente trabalha com o ensino, se a gente trabalha com a educação, se a gente quer multiplicar conhecimento, a gente tem que fazer isso da forma mais honesta, da forma mais verdadeira, da forma mais justa. Você tem que ensinar o que realmente tem com a comprovação científica. E aí, sobre esses protocolos, você falou sobre essa comparação do americano, do australiano à Nova Zelândia. Eu costumo dizer assim, o australiano na Nova Zelândia, ele é tão rico de tópicos quanto o americano. Porém, quando você abre um PDF desse, você tem, já de início, se aplica um adulto ou uma criança, porque alguns protocolos são diferentes da aplicação para um adulto e para uma criança. Então, é como se fosse um cardápio que você tem e aí você vai lá em cada opção e estuda aquilo e se desfaz alguns mitos, algumas lendas, aprende. É muito bacana, cara. É tão bacana isso daí que hoje mesmo eu e o Léo aqui mexendo nos protocolos a gente viu uma atualização já, né, Léo? Então, olha só como é bacana você estar inteirado sobre a utilização dos protocolos, como utilizar e está acompanhando. Uma vez que eu tenho acesso, começo a ter acesso a protocolos, eu começo a criar um hábito, a gente consegue começar a também acompanhar o que está surgindo de atualizações. Então, nós mesmo começamos a mexer aqui nos protocolos e já vimos atualizações de protocolos, atualizações de procedimentos, como até feliz, poxa, já temos alguma coisa aqui atualizada dentro do que a gente já estava pesquisando. Então, isso é muito bom, né? Então, aqui está aí, né, Léo? Deixa eu compartilhar. Isso que a Dinei está falando, pessoal. Protocólio europeu, né, porque vocês viram que teve as atualizações da American Heart 2020, algumas mudanças, etc. e tal, e isso, obviamente, que também acaba tendo atualizações em primeiros socorros. Então, o protocolo europeu, por exemplo, olha que legal, eu descobri isso hoje por acaso, porque a gente foi consultar o protocolo Pantenei aqui estudando, conversando juntos, e aqui o protocolo europeu nós descobrimos que, deixa eu ver, é outro link aqui. Olha que coisa interessante, Alana, que a gente descobriu aqui do protocolo europeu. Eles estão com, aqui, guideline 2020, também a outra página, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar essa, pronto. Olha só que legal isso aqui, pessoal. O protocolo europeu, acho que é isso aqui, deixa eu ver isso. Olha só, 21 de outubro de 2020, ou seja, tem o que, 10 dias isso, né? Então, até 5 de novembro, até quinta-feira, isso aqui é o rascunho. Eles publicaram aqui o draft, o rascunho para as pessoas, é uma pré-publicações para, de repente, especialistas lerem, se manifestarem, etc. E aqui, é super atual isso aqui, é ainda um rascunho do protocolo europeu de primeiros socorros, bem extenso, que fala aqui, por exemplo, uma das coisas que a gente leu hoje, é o manejo do trauma de tórax penetrante. A gente estava com a dúvida, porque nossa prática acaba sendo o quê? A nossa prática diária. Nós somos profissionais de APH, então, nossa prática é a visão do profissional de APH, o que é que nós fazemos. Então, a gente se preocupa em saber o que é que o suporte avançado faz, o que é suporte básico faz, o que é que o bombeiro faz, o que é que o SAMU faz. Só que, outra coisa é você pensar, o que o leigo faz? Aí, eu estava na dúvida, o que é que o leigo faz no trauma de tórax, ou que tomou um tiro, uma facada no tórax, está com trauma penetrante? O que é que nós fazemos? Nós fazemos. Nós fazemos selo valvulado, curativo tórax valvulado, curativo de três pontas, tem essas possibilidades. E o leigo, ele pode fazer o quê? Então, a gente pensava assim, boa, talvez seja que ele possa fazer o curativo de três pontas. A gente foi ver os protocolos, nenhum protocolo recomenda, prefere que o leigo deixe aberto, se tiver um sangramento local, fazer uma compressão direta, e depois deixar aberto, para evitar o desenvolvimento de pneumotórax hipertensivo, que o leigo não vai conseguir reconhecer. Mas já o protocolo europeu 2020, o que é que ele traz? Que é o único dos três que traz? Que se o leigo tiver um treinamento e tiver um selo de pórax, deixa eu pegar um aqui, tiver um selo de pórax valvulado, como esse aqui, por exemplo, que é um dispositivo comercial, esse aqui, ele está, esse aqui, ele está ainda novo, está na validade, então não vou abrir por esse motivo, que é um selo valvulado, vocês podem ver aqui, tem essas três registrações aqui do curativo, então você bota aqui em cima do ferimento, e aí o ar consegue escapar por aqui na hora que o paciente inspira, ele faz uma pressão positiva forte, pressão negativa, o ar tende a entrar, na hora da inspiração, pressão positiva, o ar tende a sair, o selo do tórax, ele permite essa saída, então o protocolo europeu, ele fala, o leigo treinado, ele pode usar isso, mas não recomendo o uso de curativo de três pontos, então assim, para mim, eu estou aprendendo muita coisa, porque eu não tenho tanto essa visão, essa prática de ensinar para leigos, diferente de Alain, que já faz isso há muitos anos, diferente de Adnet, esse livro aqui, olha o nome ali do autor, é de Ney Fernando dos Santos, primeiros socorros, e atuação do profissional de educação física, é um livro distribuído gratuitamente, não é isso aí, para São Paulo, pelo, pelo, pelo Conselho Regional, CREF de São Paulo, e foi de que anos, diria que você escreveu esse livro aqui? 2018, aqui, então Adnet é especialista na área, ela é especialista, eu estou aprendendo muito com eles, eu estou buscando adaptar a minha linguagem, e eu estou me descobrindo várias coisas que eu não sabia, que o leigo podia fazer, ou que não podia fazer, então é um raciocínio que não dá para a gente, não dá para a gente deduzir, ah, eu acho que o leigo pode fazer isso, ah, eu acho que o leigo não pode fazer isso, não, você não tem que achar nada, está escrito na literatura o que pode e o que não pode, o que a gente sente falta em alguns pontos é de uma literatura brasileira específica para a nossa realidade, e a nossa busca agora é tentar contribuir para trazer as recomendações internacionais mais atuais para a nossa realidade e buscar adaptar isso, trazer o que eles têm lá que dá para replicar e buscar adaptar para a realidade brasileira o que dá para adaptar para a realidade brasileira. Doutor Léo, por favor, disponibiliza os links para a gente, Paulo, eu vou disponibilizar todos os links, entra no grupo de Telegram, assim que terminar a live eu vou pegar esses links, vou mandar no grupo de Telegram, tá, vocês entram no grupo de Telegram do Ibrape, deixa eu pegar aqui o grupo de Telegram do Ibrape, eu vou compartilhar com vocês o link do grupo, quem não tiver o aplicativo Telegram, pessoal, baixa o aplicativo, o aplicativo gratuito tipo WhatsApp, que a gente manda tudo por lá, tá, vocês entram aí, copiam esse link, cola, e aí vocês entram no aplicativo, ou entra lá no Telegram e procura Ibrape, aí eu mando todos esses links para vocês lá, e também quem tiver na formação de instrutores vai receber tudo isso aí também, tá, inclusive os materiais que a gente vai estar desenvolvendo nesse sentido. Bacana, pessoal? Bom, fizemos essa primeira parte que a gente queria definir primeiro os protocolos, a gente queria falar quais são os principais protocolos. Ednei, eu queria uma pincelada, porque nesse período aí tinha que receber uma enxurrada de dúvidas relacionadas com legislação. Quem pode ensinar primeiros socorros? Quem pode se tornar instrutor de primeiros socorros? Eu já ouvi coisas como do tipo, aqui só pode se for do corpo de bombeiro, aqui só pode se for do SAMU, aqui só pode se for funcionário público, aqui não pode porque eu sou bombeiro civil, eu sou técnico de enfermagem, posso, não posso, tem muitas dúvidas relacionadas com quem pode ensinar primeiros socorros. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão de quem pode legalmente em quais situações ensinar primeiros socorros, que a gente vai tirar dúvida de colegas que estão acompanhando e fala para a gente sobre a Lei Lucas. A Lei Lucas é uma lei importante, a Ednei gravou um vídeo no pré-workshop relacionada com com o ensino para professores, para funcionários de escolas também, então a Ednei vai dar uma falinha para a gente aí sobre legislação para vocês se situarem, tá bom, pessoal? Muito bom, legal. Bom, primeiramente nós temos que entender que quando falamos de primeiros socorros em si, nós temos uma proposta maior que não se cabe a aspectos somente financeiros, né? Então, o bem maior jurídico é a vida, tá? Então, a própria Constituição Federal fala que o bem maior é a vida. E quando a abordagem de primeiros socorros em si, os treinamentos, os cursos de primeiros socorros, eles são considerados cursos livres, tá? Então, nós temos legislações específicas, leis de diretrizes e bases, nós temos que a lei, as leis de ensino no país, então, lei de diretrizes e bases, lei do MEC, entre outras, que abordam que cursos livres, eles, necessariamente, eles podem ser retransmitidos as pessoas, não necessariamente ter obrigatoriedade de cargo horário, não necessariamente ter obrigatoriedade de vínculo institucional com o MEC, com delegacia de ensino, não há essa necessidade, porque a proposta dos cursos livres é o quê? É possibilitar o acesso igualitário e que todos tenham acesso ao conhecimento. Então, o nosso país é um país democrático quanto ao conhecimento, a busca do conhecimento é livre. Então, aqueles cursos que são considerados livres atendem a essa proposta, que é propor o quê? Fazer com que as pessoas se especializem, se capacitem, que elas adquiram conhecimentos para que elas sejam incluídas no mercado de trabalho, para que ela possa melhorar a sua qualidade de atendimento, para que ela possa se aperfeiçoar. Então, a proposta dos cursos livres é isso. Então, as próprias legislações elas deixam bem claro que alguns cursos com aspecto profissionalizante, com aspecto de capacitação são considerados cursos livres e não precisam ter vinculação institucional. Agora, lógico que, né, quando nós falamos que não há necessidade de ter uma vinculação institucional, não há necessidade de eu pegar e registrar o MEC, é uma dívida de ensino, mas as entidades, aquele profissional que está prestando um curso, uma palestra de primeira sua pausa, é importante que ele tenha metodologias, que ele tenha métodos didáticos. Então, eu preciso me adequar a algumas instituições, às vezes, para buscar um método didático, para buscar uma metodologia de ensino, para saber o que ensinar, como ensinar, tá certo? Então, a grande maioria das entidades que trabalham com formação de instrutores de primeira sua pausa, elas visam isso, te propor uma metodologia, te propor uma ferramenta didática, para que você saiba como atuar lá fora com o instrutor de primeiros socorros e assim por diante. Então, basicamente, Léo, a legislação no nosso país, ela funciona dessa forma. Então, os primeiros socorros, ele não tem, ele está classificado como curso livre, ele não está classificado como um curso vinculado a uma universidade, a uma escola que tem que ter vínculo com o MEC, que tem que ter vínculo com a delegacia de ensino, então, isso é muito importante. Aí entra um aspecto que eu queria comentar que é o seguinte, uma coisa, por exemplo, o cidadão poder ensinar cursos livres, não é que é um curso reconhecido pelo MEC, é que o MEC te autoriza a fazer um curso livre, é diferente, gente que faz um curso livre fala, não, meu curso é reconhecido pelo MEC porque é um curso livre, não é diferente, não é um curso do MEC, é um curso que o MEC permite se fazer um curso livre. Quando se fala de SBB, de primeiro socorro, nós estamos falando de conteúdo, de utilidade pública e conteúdos muito simples. Ah, quer dizer que qualquer cidadão pode chegar e começar a ensinar? Teoricamente, sim, porém, eticamente e moralmente, não. Você não pode ensinar algo que você não tem domínio, que você não tem capacitação, que você não tem qualificação, para você não sair ensinando coisas que não são adequadas, passar recomendações completamente equivocadas, pedir para, imagine você um instrutor de primeiro socorro que monta a sua empresa, que cria o seu CNPJ de microempreendedor, cria o seu curso de primeiro socorro e sai dizendo para o paciente se automedicar, falando para o paciente que está com AVC sair correndo para o hospital, sabe? Então, não é qualquer pessoa que vai chegar e pode, porque eticamente e moralmente não pode, você tem que se qualificar para tal, tá? Então, o primeiro passo é você ter que se qualificar. Se você está qualificado, você conhece o conteúdo, você vai poder multiplicar esse conteúdo de forma ética e moral também e também coberto legalmente pelo seu direito de exercer cursos livres. Essa é uma coisa. a outra dúvida que eu recebi muito assim, ah, eu sou técnico de enfermagem e o Corém, através de determinado documento, me proíbe de ensinar. Não, o Corém, ele pode ter alguma norma, alguma resolução que vai falar sobre o técnico de enfermagem ensinar em curso de formação de técnico de enfermagem ou em graduação de enfermagem. Ele pode regulamentar isso dentro da enfermagem. Ele não pode te regulamentar como cidadão, porque antes de ser enfermeiro, antes de ser técnico de enfermagem, você é cidadão. Então, se todo cidadão tem um direito, o fato de se tornar técnico de enfermagem ou enfermeiro não vai te tirar um direito que você já tem como qualquer outro cidadão. diferente é dentro da organização gerenciada pelo Corém, pelo Cofem, que são os cursos de formação, você tem uma regulamentação que aí sim dizer que o técnico de enfermagem não vai poder ensinar, por exemplo, para o enfermeiro dentro da graduação. Isso é outra questão. Não se aplica a cursos livres. E tem muita gente que me manda documentação e tem uma falta de interpretação básica ali no texto. A mesma coisa é a questão do bombeiro civil. Eu recebi quantas mensagens a bombeiro civil não pode ensinar, só quem pode ensinar é bombeiro militar. Isso é uma resolução do bombeiro militar. Não. O bombeiro militar ele regulamenta a formação de bombeiro civil ou em alguns estados do brigadista profissional onde não se usa o nome de bombeiro civil. Então, ele diz que o bombeiro civil não vai poder, por exemplo, ensinar dentro do curso de formação de bombeiro civil a disciplina de primeiros socorros. E aí ele vai regulamentar, por exemplo, só quem pode é um enfermeiro, um médico com especialização em APH ou brigadista com a formação de instrutor interna para poder ensinar dentro da organização, dentro da formação de bombeiro civil que é regulamentada pelo bombeiro militar. Mas a mesma coisa, o bombeiro militar não pode, você cidadão, te impedir de realizar cursos livres nos quais você tinha direito já antes de se tornar bombeiro civil. Ele não tem como lhe tirar esse direito. Agora ele pode realmente dizer, não, o curso de bombeiro civil a formação em primeiros socorros ela é regulamentada, ela tem que ser feita seguida esses critérios. Então são coisas que a gente não pode estar confundindo. Então eu respondi aqui algumas perguntas que eu vi surgindo, até que enfermagem se pode se tornar instrutor em primeiros socorros? Pode, tá? Pode. É, e o que é importante a gente entender que algumas entidades, por exemplo, os corpos de bombeiros, eles são responsáveis por credenciar, né, analisar o credenciamento dos instrutores, né? Então, em alguns estados acontece isso. Então, você é um bombeiro civil e quer dar aula num curso de bombeiro civil, né? Então você se formou bombeiro civil, agora eu quero começar a dar aula. Então você vai ter que fazer um credenciamento junto ao corpo de bombeiros militar, você vai levar algumas documentações, comprovar que você é formado, que você tem um curso de primeiros socorros, que você é capacitado a dar aula pra você fazer esse credenciamento na sequência começar a dar aula. Você não vai poder dar aula num curso de bombeiro civil sem ter esse credenciamento. Então, isso varia muito de regulamentação de Estado para Estado, né? Então isso é muito importante a gente ter essa análise também. Pessoal, para complementar, eu vou te citar como exemplo, assim, se essa pessoa, ela vai capacitar uma outra a nível profissional, alguém vai ter que regulamentar isso. Isso aí, então, por exemplo, um técnico de enfermagem no seu processo de formação, o porém, ele regulamenta as funções que são privativas do enfermeiro, que são do técnico de enfermagem, e essa função de educação e pesquisa é privativa. Da mesma forma, né? O cara que vai se formar, a garota que vai se formar do bombeiro civil, algum órgão tem que organizar isso. E aí, a gente, quando fala de primeiros socorros, a gente não está formando profissionalmente. Qual é a sua profissão? Eu sou o primeiro socorrerista, eu sou o prestador de primeiros socorros. Essa profissão não existe. O que é diferente de falar ensinar profissionalmente, quer dizer, você se profissionalizar como microempreendedor, por exemplo, e de forma profissional da instrução, para a qual você pode ser, inclusive, remunerado por isso. Mas não significa dizer que você tem uma carteira de trabalho assinada, uma profissão, um diploma de primeiros... Exatamente. Agora, você pode ser, eventualmente, contratado por uma empresa como instrutor, aí já é outra questão. Aí já seria outra questão. Perfeito. é justamente isso. Porque o primeiro socorro é a disciplina da formação de várias profissões. De várias profissões. Então, se você vai ser instrutor de uma empresa para formar uma turma, aí sim, você está ajudando a formar profissionais. Não é um curso livre. Então, por isso que existe, muitas vezes, essa questão de ter uma organização por trás para dar um respaldo. E que é importante. E que é importante. Eu ia falar agora, na minha opinião, isso bem é muito bom, porque senão viraria uma bagunça. cada um sairia fazendo os cursos da forma que achasse, daria o conteúdo da forma que achasse, não seguiria um roteiro, uma regulamentação. Então, é importante que tenha essas legislações, essa regulamentação, que cada estado se adapte ao seu perfil, ao seu público e crie realmente uma regulamentação, porque a regulamentação ela fortalece, ela qualifica, ela faz com que as pessoas busquem cada vez mais estar regulamentadas, adaptadas àquele sistema. Isso é importante. Isso tem essa questão da variação de estado para estado. Tem, tem. Isso tem bastante. Então, isso é interessante a pessoa pesquisar. Só vou dar um exemplo. Aqui na Bahia, o bombeiro militar ativo, ele não pode participar de um processo de formação de bombeiro civil, só o militar da reserva. Então, eu, como bombeiro militar ativo, eu não posso me cadastrar em uma escola de formação de bombeiro profissional civil para dar instrução. Em alguns outros estados, isso é permitido. Isso é permitido. Então, para a gente fechar essa discussão inicial de legislação, e eu espero que a gente esteja tirando dúvidas de vocês, a Lei Lucas, duas questões. Primeiro, realmente, eu vi até um colega falando, mas a Lei Lucas ela é muito específica, fala da questão de escolas, etc. Realmente, é uma lei específica, que já é uma coisa bacana, que venham outras que regulamentam a questão das empresas, etc. Mas a Lei Lucas é um grande passo. Ednei, primeiro, o que é a Lei Lucas? E aquela questão, aquela discussão que a gente teve de alguns estados ter uma regulamentação do instrutor de Lei Lucas para estabelecimentos públicos, se ele precisa ser credenciado junto ao SAMU, junto ao corpo de bombeiro, como é que funciona essa questão? Então, o que é a Lei Lucas e como essa Lei Lucas é regulamentada em alguns estados? Bom, a Lei Lucas, que é a Lei 3.799, de 4 de outubro de 2018, ela regulamenta a obrigatoriedade da capacitação de funcionários e de professores de escolas de ensino, tanto o ensino infantil, ensino fundamental e ensino público e privado. Então, aqueles profissionais que trabalham no ambiente escolar, eles são obrigados, hoje, a passar por uma capacitação, que essa capacitação, ela deve ser anual, e esses profissionais, a quantidade de profissionais que vão fazer o treinamento, a carga horária, aí é onde entra a questão, né? A Lei 13.722, ela é uma lei que nós chamamos de lei genérica. Então, ela definiu algumas etapas, mas ela deixou que a regulamentação dela ficasse em cargo das regionais, seja o município ou seja o estado. Então, cada município e cada estado, através de uma lei genérica, que é a Lei Lucas, ele vai criar as suas formas de gerenciar a lei, de aplicar a lei, de aplicar. Então, por exemplo, nessa questão aí de quem são os profissionais que vão poder dar o treinamento, eu vou ter que consultar a lei lá do meu estado do meu município para saber. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, nós temos algumas regulamentações que já foram publicadas no Diário Oficial, como, por exemplo, Campinas mesmo, em São Paulo, Campinas tem já a publicação da regulamentação no Diário Oficial e alguns outros estados. O profissional, para dar o treinamento de primeiros socorros, ele vai ter que estar pertencente ao SAMU para dar o treinamento nas escolas públicas pela Lei Lucas. Então, ele vai ter que ser para credenciar a escola segundo a Lei Lucas, segundo a Lei Lucas. E agora, nas escolas privadas, a escola privada, ela pode contratar um profissional para dar treinamento de primeiros socorros, contratar uma empresa, contratar um profissional, um professor que dá aula de primeiros socorros, só que esse profissional que vai dar o treinamento de primeiros socorros, nessa escola privada, por exemplo, ele tem que fazer um cadastro lá junto ao SAMU. Então, ele vai ter que ir lá, levar uma documentação, vai encher alguns pré-requisitos para ele ser credenciado a trabalhar com a Lei Lucas nas escolas privadas. Na escola pública, ficaria, por exemplo, a gestão lá do SAMU, o SAMU seria o responsável. Então, varia muito de estado para estado, mas a grande maioria das regulamentações nos estados, elas trabalham com uma obrigatoriedade do profissional de primeiros socorros, ali que dá o treinamento de primeiros socorros, o professor, está credenciado, fazer um credenciamento junto a alguma entidade. Eu vi algumas legislações, algumas regulamentações que esses professores de primeiros socorros tendo o interesse deles de trabalhar com a Lei Lucas, trabalhar com a Lei Lucas, eles vão ter que fazer o cadastro do bombeiro. Então, vejam só, uma lei genérica que deixou um encargo dos municípios e estados criar a regulamentação. Nós temos no país regulamentações que o instrutor de primeiros socorros tem que se credenciar pelo bombeiro, outros tem que se credenciar para o seu amor. Então, é bem diversificado. Só que, em todas essas regulamentações, o que me chamou a atenção é que essas pessoas que vão dar o treinamento de primeiros socorros nas escolas, seja pública ou privada, tem que ter um vínculo de credenciamento. Não é vínculo que eu estou falando em empregatício, mas tem que preencher um cadastro, tem que preencher um rol lá de obrigações, de documentação, para que ela consiga trabalhar com essa legislação. Que, mais uma vez, eu acho uma coisa muito interessante, porque é uma forma de você regulamentar quem são esses profissionais? Você vai passar por um filtro. Imagina que o corpo de bombeiro que o SAMU, que tem essa estrutura, vai perguntar, você formou em primeiro socorro, construtou aonde? Qual foi a sua formação? Cadê a comprovação? Qual é a sua carga horária? De repente, fazer uma entrevista, fazer uma avaliação com o mesmo? Você tem empresa? Você tem o CMPJ? Você tem... O que é que te qualifica para tal? Então, é diferente de qualquer pessoa ir lá se cadastrar. Que, infelizmente, isso ainda é assim em muitos meios. A gente está falando aqui de escolas que têm a regulamentação através da Lei Lucas e através de tudo isso aí. Mas quem vai ensinar primeiros socorros nas empresas não tem. Quem vai ensinar primeiros socorros em academias, quem vai ensinar primeiros socorros até ser em um consultório odontológico, no consultório, no prédio empresarial onde tem vários consultórios da área de saúde, no shopping center, etc., de repente, não tem essa legislação que regulamente dessa forma. E o que a gente está buscando hoje é fazer, é justamente contribuir com isso. Contribuir, primeiramente, com a disseminação dessas informações, para que vocês saibam do que é que se trata, como é que isso acontece, e contribuir com a formação de pessoas, respeitando os protocolos que existem. Nada inventado da nossa cabeça, a gente acha que primeiros socorros deveriam fazer isso. Não, a gente está se baseando na literatura internacional, no que tiver de literatura nacional, para formar instrutores. Quem são os instrutores que nós formamos? Estrutores orientados da área de saúde, da área de atendimento para o hospitalar, da área de segurança, e estudantes dessas áreas para te capacitar, onde você primeiro aprende esses conteúdos todos, de que forma você tem que ensinar isso para o leigo, o que é que o leigo pode fazer, o que é que ele não pode fazer, o que é que o leigo tem que saber de educação, de prevenção, de reconhecimento, de primeiras intervenções, o que é que o leigo tem que saber disso aí, e te ensinar, ensinar isso. E uma coisa importante é te ensinar a se profissionalizar. Se profissionalizar é encarar essa missão de forma profissional, não é, ah, eu vou aqui de qualquer jeito, de vez em quando fazer um treinamento. Não, é se qualificar, fazer isso seguindo uma metodologia, seguindo uma lógica, baseado em protocolos, em recomendações. Aqui, ó. Alanzinho mesmo trouxe esse livro agora dos Estados Unidos, pesquisando aqui, a quinta edição, o livro de primeiros socorros do Colégio Americano de Médicos de Emergência. É um livro de primeiros socorros que a gente está estudando, que a gente está lendo, que a gente está vendo, o que é que a gente aplica. Para a gente começar a criar, inclusive, a gente poder contribuir com documentações, com protocolos, com publicações voltadas para ir a isso, porque no Brasil isso ainda é um pouco solto. Isso ainda é um pouco nebuloso. E até interessante, porque quando a gente pega a própria Lei Lucas, ela fala, se a gente dá às escolas, elas não cumprirem essa norma, ela está passiva de algumas sanções administrativas, né? Dentre elas, multa ou cassação até do alvará de funcionamento da escola, principalmente as privadas, se for publicar, o funcionário público gestor, ele vai ser finalizado do ponto de vista de iniciativa. E um detalhe que me chamou muita atenção, que algumas regulamentações, a Lei Lucas, genericamente, ela já exige que todo treinamento tenha a certificação. Então, fez o treinamento, vai ter que ser emitido um certificado. O certificado, ele vai ser, em algumas regiões individual, para cada participante, tem que ter o certificado da entidade. Então, esse certificado, ele tem que estar exposto lá na entrada da escola, seja na secretaria, no primeiro acesso. Tem que estar exposto. Tem um percentual de profissionais, uma meta de quantidade de pessoas a serem qualificadas para ele ter esse certificado. Então, isso vai valer de regulamentação. Tem, tem municípios que colocou um terço da capacidade de funcionários total. 30%. 30%. Em outras regulamentações, falam que todos os profissionais têm contato direto com as crianças. Então, por exemplo, seria praticamente só os funcionários que estariam no administrativo que não têm contato direto com as crianças, que não fariam. O restante tem contato que tem que fazer. E aí, o que chamou a atenção? Que esse certificado tem que estar exposto lá. Os participantes têm que receber, tem que estar exposto na escola. Mas aí, onde eu falo, imagine se não tiver o credenciamento desses profissionais que estão treinando. Como que ele vai emitir um certificado? Sem ter um credenciamento. Aí, o que acontece? Esse treinamento, ele é anual. Existe os sistemas que vão fiscalizar. Então, cada região aí deu a competência a quem vai fiscalizar. A escola pública e quem vai fiscalizar a escola privada. Aí, chega uma fiscalização. Não tem o certificado porque o instrutor que deu aula aqui não é um certificado. Ou, então, tem o certificado onde o instrutor não é credenciado na entidade que regulamenta naquele município. Aí, onde começa a criar os problemas. Por isso, é importante ter essas legislações para que o processo inteiro seja um processo correto, né? Agora, o interessante é que tem essa legislação que obriga, mas não tem ainda uma coisa realmente forte, unificada no Brasil de dizer o que você tem que ensinar, qual o conteúdo, né? Então, qual é o conteúdo programático que um professor de escola exatamente tem que saber? Ele tem que saber o que de criança? E outra, não só o conteúdo programático e as preferências do conteúdo programático, né? Então, ele tem que saber atender o engasco. Tá, qual o protocolo que ele tem que seguir? Ele vai seguir o protocolo da American Heart? Vai seguir o protocolo europeu? Vai seguir o protocolo diferente? Eles estão deixando isso realmente em cargo do município fazer isso, do município do estado, criar essa regulamentação. Aí, o exemplo que eu dei de Campinas, que foi uma regulamentação que eu vi que é muito pautável, eles colocaram lá que o treinamento deve ser de oito horas aulas, sendo quatro teóricas, quatro práticas, e aí eles elencaram lá quais eram os tops. Então, eles deixam o encargo da... Por quê? Porque os cursos de primeira e sua pós, eles são considerados livres. E o MEC, teoricamente, ele não, no curso livre, ele não determina uma carga horária, uma... Então, eles deixam isso em cargo do município. Só que aí, o que acontece? Nós temos ainda, né, assim, mesmo com a lei 3.722 já vigorada, nós temos muitos municípios que ainda não têm essa regulamentação. Ele não... Aí, o que vai acontecer? Vai ter que pegar a legislação máxima lá, que é 3.722, e usar ela como parâmetro. E se adaptando. Umas coisas interessantes sobre a Lei Lucas, né? A gente está falando de escola, mas essa necessidade, além das escolas, são todos os espaços que atendem crianças de uma forma recreativa. Então, quando você vai no shopping e tem aquele local onde as crianças ficam, enquanto os pais vão fazer algumas compras, alguma coisa do tipo, tem criança, né? É, ele fala no texto principal da Lei, ele fala no... E aí, uma outra coisa que você tocou na sua interessante, Léo. Algumas escolas estão, em algumas cidades, procurando isso por um interesse, digamos, que se adequa à lei que conhece, mas ainda não são fiscalizadas. Porém, quando ocorre um fiscalizador, e a gente sabe que quando as coisas começarem a serem divulgadas de uma forma mais maciça, e um órgão de arrecadação, sabendo que pode arrecadar valores relacionados à multa das escolas, isso vai começar a ser cobrado muito mais severamente das escolas. E as escolas vão procurar profissionais para fazer isso. E a gente tem que estar ligado nisso. A gente tem que saber assim, pô, será que agora não tenho a oportunidade de eu me preparar para isso, me qualificar para isso de uma forma justa, honesta, legal, né? Porque responsável, principalmente responsável. A Lei Lucas fala, por exemplo, de que essas escolas têm que ter um kit de primeiro-socorro, né? E aí, você, né, não sabe o primeiro-socorro, não sabe nem os princípios do primeiro-socorro. O que vai ensinar do kit do primeiro-socorro é que quem orienta a escola qual kit deve ter é quem vai dar a escola. Exatamente. Isso é importante saber. Pessoal, vamos ver aqui algumas perguntas. O pessoal está perguntando aqui, Ednei, se tem o PDF do seu livro. Tem, tem, vou colocar lá no grupo de Telegram. Pessoal, o e-book de Ednei, esse e-book aqui, os primeiros-socorros aqui que Ednei escreveu, a gente vai colocar o e-book dele no grupo de Telegram, entrem nesse grupo de Telegram, vou mandar aqui de novo para vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntinhas que estão surgindo. Vamos lá, vou jogando as perguntas aqui, a gente vai lendo junto. Então, Léo, se eu for fazer algum tipo de curso nessa área de APH e na instituição tem bombeiro civil ministrando o curso, eu como aluno tenho o direito de saber se o instrutor é legalmente credenciado? É, aí a pergunta é interessante, porque primeiro, se eu for fazer um curso na área de APH, qual curso você está falando? Um curso de APH? Um curso de APH é um curso livre, não é um curso de formação, não existe curso de formação em APH. Isso é profissão socorrista. Não existe a profissão socorrista, não existe a profissão profissional de APH, não existe essa profissão. Então, o curso de APH é um curso livre de extensão, onde se ensina técnicas de atendimento ao trauma, etc e tal, mas os cursos de formação são, você vai formar como número civil, você vai formar como número militar, você vai formar como enfermeiro, como técnico de enfermagem, como condutor de veículo de emergência, como médico, você vai ter sua profissão e aí, isso aí são cursos de extensão que as pessoas acabam fazendo, como, por exemplo, um curso de APH livre que uma empresa fornece, um curso de PHTLS, um curso de ACLS, de PLS, um curso de primeiros socorros, etc. Então, a questão do bombeiro civil estar ensinando nesse curso, você tem que saber, se você quiser saber, como qualquer curso que você vai fazer, você tem direito de procurar saber qual é a qualificação e o porquê que aquele profissional diz, se você quiser saber seu direito, é só perguntar, entendeu? Agora, ele pode estar fazendo isso ali, dependendo da qualificação e qual curso ele está prestando nessa área de cursos livres complementares, claro, ele vai poder como qualquer cidadão e como um cidadão que já tem uma profissão específica no área onde ele tem alguns conhecimentos técnicos que, de repente, para o nível que ele atua ou nível mais simples do que ele atua, como um leigo, por exemplo, ele vai estar podendo multiplicar esses conteúdos. Então, você vai poder procurar saber. Eu acho que é até uma pergunta bem interessante que, realmente, eu, no meu ponto de vista, eu acho que quando você vai fazer um curso, quando você se desprende do seu valioso tempo de dinheiro que você vai pagar, eu acho que é muito importante você realmente conhecer a instituição, conhecer quem os professores, ver o currículo desses professores, isso é importantíssimo, né? Eu acho que isso daí faz parte de um processo de aprendizagem para que você também não seja, de uma certa forma, enganado, que você não chegue ali e se decepciona com algo que você estava esperando, uma expectativa maior. Então, eu acho super positivo, eu, particularmente, sempre quando busco o curso, a gente tem já esse hábito, né? De sempre ver quem ali é quem é profissional, puxa o currículo do profissional, ver se esse profissional realmente é regulamentado no que ele está fazendo, ele realmente tem competência para isso, isso é fundamental. Eu acho que eu vejo isso de forma muito positiva. Com certeza. Outra pergunta, Maicon, o instrutor Ibrape pode emitir certificado, certo? Então, hoje, o que o Ibrape tem até hoje de turmas formadas, são 13 turmas formadas de instrutores de suporte básico de vida. Aí, o que acontece? A gente forma um instrutor de suporte básico de vida. Inclusive, tem muita gente que depois que forma sai fazendo coisa errada. Por quê? O que é que o instrutor pode fornecer? Mais uma vez, qualquer cidadão pode criar um curso livre e ensinar e certificar ou o nome do CPF dele ou da empresa que ele abriu, você está livre de fazer o que você quiser. O que é que nós fazemos no Ibrape? A gente capacita o instrutor em suporte básico de vida e ensina ele a multiplicar esses conhecimentos. Agora, como vamos começar a fazer isso em primeiros socorros. E aí, tem alguns certificados específicos de programas nossos do Ibrape que a gente fornece. A gente capacita o instrutor a fazer uma palestra padronizada do Ibrape com os slides do Ibrape, com a metodologia do Ibrape, com os conteúdos que o Ibrape ensina, porque a gente sabe que é baseado naquele protocolo, etc. Então, para você fazer aquela palestra que você foi qualificado dentro do programa ou fazer aquele workshop, você vai poder emitir um certificado do Ibrape nosso. A gente fornece o certificado, você preenche o nome do aluno e assina, porque é um certificado que faz parte do programa de formação. A mesma coisa vai ser nosso programa de formação de instrutor de primeiros socorros. Vai ter uma palestra para primeiros socorros para públicos adultos, ou seja, primeiros socorros para quem vai atender adulto, por exemplo, na empresa, ou idoso, no abrigo de idoso, e o primeiro socorro para público crianças, adolescentes. E aí você, se fizer aquela palestra com os slides do Ibrape, ensinando o conteúdo do Ibrape, com a metodologia do Ibrape, etc., você vai poder emitir o nosso certificado da empresa como você, o instrutor que nós formamos. Agora, eu não posso te formar em instrutor de primeiros socorros e permitir que você faça qualquer curso que você inventar da sua cabeça com a metodologia que você quiser ou baseado em qualquer protocolo e você poder assinar dizendo que foi para o Ibrape. Como? Se eu não sei o que é que você está fazendo, entende? Não tem como. É igual eu me formei em instrutor da American Heart Association de SBB. Eu poderia atuar nos cursos ali da American Heart naquele formato certinho. Eu não posso fazer um curso de SBB seguindo a minha metodologia, fazer um curso em dois dias ou o que for, dizer, não, aqui é a American Heart. Não, claro que não. Como é que a American Heart vai saber o que é que eu estou fazendo? Ela sabe o que eu estou fazendo dentro do programa que ela tem padronizado. E assim funciona para a HASH, assim funciona para qualquer outra instituição que forma instrutores. o instrutor do Stop the Bleed ele vai aprender a fazer aquilo que for certinho igual o Salve Lee e vai ter que seguir aquela metodologia. Então, existem regras. Nós estabelecemos regras para garantir que o conteúdo vai ser multiplicado de forma correta, atualizada, respeitando os protocolos com responsabilidade. E aí, esses conteúdos específicos você vai poder emitir inclusive certificado em nome do Ibrape. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas e a gente vai passar aqui para o próximo. Obrigado, Lutson. A gente vai passar aqui para o... Aqui eu tenho uma... O que é o Souza botou? A NBR 14.608 fala muito bem que bombeiro civil para ser instrutor de cadeira de formação de bombeiro civil tem que ter no mínimo cinco anos de experiência ter formação. Ok. Então, a NBR que regulamenta a formação do bombeiro civil sendo o primeiro socorro uma das disciplinas da grade curricular necessária para a formação dele. Assim como o curso de medicina vai ser regulamentado, assim como o curso de enfermagem vai ser regulamentado, assim como qualquer curso vai ter uma regulamentação que é uma profissão então tem que ser regulamentada não dá para ser de qualquer jeito. A faculdade vai ter que seguir aqui no livro. Então, isso é diferente de um curso livre. O curso de formação de bombeiro civil não é um curso livre. Entende a diferença? Muito bem. Obrigado aí, VilSouza pela complementação aqui. Bacana. Pessoal, vocês estão gostando? Estão aprendendo? Vamos adiante. 361 contas conectadas aqui. Obrigado por valorizarem e por estarem com a gente. Viu? Olha o Aldrin com a gente aqui também. Aldrin, um abraço, meu querido. Então, olha só, comentário interessante. Infelizmente, vejo que a lei Lucas só ficou no papel. Pelo menos aqui no meu estado não conheço uma escola sequer. Aldrin, eu vou dizer assim, eu acho que ela não ficou só no papel. Por mais que ela ainda não esteja sendo implementada como nós gostaríamos de ver, ela não ficou só no papel. Porque a gente está aqui falando sobre ela, porque tem locais onde ela já está funcionando. Então, toda coisa nova, tem muita coisa nova que leva tempo para ser implementada. principalmente se não houver fiscalização. Então, vai levar tempo, mas já melhorou em muitos locais e vai continuar melhorando. Então, a gente está aqui muito falando baseado na lei Lucas. Então, ela não ficou só no papel. Ela tem a questão cultural também. não adianta se fazer uma lei e a sociedade não cumprir. Acho que a gente tem o nosso papel na sociedade, a gente tem os nossos direitos, a gente tem os nossos deveres. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Como estamos fazendo aqui, vocês estão fazendo aí. Então, tem muito isso. Então, nem sempre a lei é feita, mas a dificuldade da fiscalização às vezes é muito grande variando de estado para estado, mas o que é importante é que as pessoas tenham o seu papel de conscientização na sociedade. Senão, também não tem sentido. Até porque o objetivo da lei Lucas é esse, preservar vidas e trabalhar com bem maior que a vida. A própria lei ela já avisa isso. No entanto, que a lei Lucas surgiu, infelizmente, de uma fatalidade. Então, teve, infelizmente, que aconteceu uma fatalidade com o garoto lá, o Lucas, que se engasgou com um pedaço de alimento numa excursão e alguns familiares que correram atrás junto com as entidades governamentais, junto com o meio político para conseguirem fazer com que essa lei fosse aprovada. Então, tem muito isso. Não adianta a gente ter uma lei aprovada se a sociedade também não faz o seu papel. tudo isso é um conjunto. Eu não digo que tem que ser feita a lei, tem que ter um órgão fiscalizador, não é só isso. Tem que ter todo um conjunto que envolve toda a nossa sociedade, todos os órgãos para que as coisas se melhorem. Isso não tem sentido. Mas, como toda informação tem que ser transmitida, acredite, por experiência própria, vários gestores de escola particular, vários donos de estabelecimento de ensino não conhecem, eles desconhecem, justamente, talvez, na sua cidade, você precise fazer esse serviço de conscientização das escolas, chegar nas escolas particulares, nas creches, nos hotelzinhos, nessa criança, e perguntar, vocês sabem o que é a lei, Lucas? Muitos vão dizer, lei o quê? Da onde? E aí, a partir do momento que essa dor é apresentada, a pessoa vai falar, pô, eu quero que o meu professor, eu quero que o meu cuidador de criança aqui, da minha creche, do meu estabelecimento, saiba isso, porque realmente é importante, mas se essa informação não chega... Se você conseguir sensibilizar os pais, grupos de pais, associação de pais, o pai e a mãe souber que aqui existe uma lei que obriga aquele estabelecimento, a garantia, a segurança e a integridade do seu filho, e que a escola não está... Quem vai cobrar? Principalmente, na escola particular, onde, inclusive, você está pagando pelo serviço, os pais vão ser ainda mais, claro que na escola pública também, qualquer pessoa vai estar cobrando algo que está na legislação que está aí pela preservação da vida. Então, assim, é só nosso papel, qual é nosso papel? Nós e vocês que estão aqui interessados por esse assunto, é pegar esse conteúdo e espalhar, não só a necessidade de capacitação e não ter, e não esperar ter uma lei para a gente espalhar, a gente tem que levar isso para escolas, tem que levar isso para academias, tem que levar isso para empresas, tem que levar isso para, enfim, qualquer condomínio, os funcionários de um condomínio que todo mundo tem capacitado para poder atender, tem que levar. Então, é nosso papel, é nosso papel e não só levar a essa conscientização com, que é a nossa proposta, a gente se capacitar para a gente poder levar o que eles precisam fazer, o que eles precisam aprender, que é diferente do que um profissional de APH precisa aprender. Teve alguém que me perguntou aqui, ah, eu já tenho o STAP do IBRAP, já tenho o MDB do IBRAP, isso me qualifica para ser estudado de primeiros socorros? Não, é completamente diferente, por quê? O STAP você aprende como você profissional vai atuar no APH como profissional, é diferente as recomendações do que o leigo vai fazer. E o SBB, o SBB é um curso especificamente focado e mais aprofundado em ressuscitação cardiopulmonar, que inclusive busca contemplar outra lei, que é a lei de acesso público à decidulação, que já existe em diversos estados e municípios, que obrigam, por exemplo, a presença de um DERI locais com 1.500 pessoas que circulam por dia ou 2.000 pessoas que circulam por dia e a capacitação de quem está ali. E ali já é um treinamento mais específico, aprofundado, especificamente voltado para a parte de SBV. na formação do instrutor de primeiros socorros, a gente foca na linguagem para o leigo e SBV é um dos módulos. Então, a gente não vai abordar SBV de forma tão aprofundada quanto no curso de instrutor de SBV, mas ele é abordado com foco no que o leigo precisa saber de SBV. E, além disso, tem cinco outros módulos que tem em primeiros socorros. Daqui a pouquinho a gente já mostra para vocês isso aí. Tá? Bom, mais uma perguntinha antes da gente para o próximo tópico aqui, de Geraldo. Se na cidade não tivesse SAMU nem corpo de bombeiro, como me credenciar? Seria na cidade vizinha? Então, a pergunta de Geraldo não é como se credenciar como instrutor de primeiros socorros. Você não precisa ter o SAMU corpo de bombeiro para se credenciar como instrutor de primeiros socorros. Mas, se você, se o seu estado, se o seu município tiver uma regulamentação que, para atuar na Lei Lucas, você precisa se credenciar junto ao SAMU corpo de bombeiro, aí você vai ter que procurar saber qual é o SAMU corpo de bombeiro responsável para você se apresentar procurar saber quais são os pré-requisitos e preenchê-los para você poder fazer esse ensino. Na própria regulamentação que tiver aí no seu estado, ela vai definir quem é a entidade competente aí para poder regulamentar isso. Então, isso daí fica claro. Todas as legislações que já estão regulamentadas nos seus respectivos estados, elas já descrevem quem realmente são as entidades responsáveis por isso. então, eu não sei na sua cidade se já tem, se já tem, é interessante que você veja aí nessa regulamentação, se não tem, aí você precisa ver realmente como que está funcionando através das delegacias de ensino, da organização das escolas particulares, como que está funcionando a Lei Lucas dentro do seu município. Excelente. Então, vamos dar continuidade aqui, eu vi que estava vendo as perguntas lá em cima, estou vendo que surgiu um monte de comentários aqui, obrigado pela participação, inclusive, vocês estão aí realmente muito participativos, boas perguntas, muita informação, inclusive, compartilhada, a maioria, a maioria, o pessoal está compartilhando informação, a maioria não está nem perguntando, eu acho isso mais legal ainda que a galera contribui com mais conteúdos, tá? Pessoal, vamos passar aqui para o próximo tópico de discussão de hoje, lembrando que nosso workshop ele tem quatro lives, hoje é a primeira, cada dia a gente vai fazer live de uma hora e meia, tá? Então, a gente vai até nove e meia hoje, então vai ter a live de hoje, a gente vai falar essa parte de produtória de legislação, agora vamos falar sobre os três pilares, tá? E depois, na live de amanhã, vamos falar sobre como ensinar de forma didática envolvente, uma coisa de didática, depois a gente vai falar sobre profissionalização, né? Como ser reconhecido, remunerado, como ser contratado, como é que isso acontece, esse processo, o que é que eu posso fazer para mim, para ter essa percepção de valor no mercado como profissional, é igual um artista, né? O artista, às vezes, ele canta gratuitamente ou às vezes, ele é contratado, o que é que faz com que tenha um artista que vai ter um cachê ali e o outro não, entendeu? Então, essa coisa vai acontecer também no profissional independente, instrutor livre, ele vai ter que buscar o espaço dele, e a gente vai mostrar para vocês como ganhar esse espaço, que é algo que, de certa forma, nós três aqui percorremos dentro da nossa profissão. Eu conheci o Ednei, por exemplo, porque é um cara que já tinha gerado muito valor na profissão dele, a Alain, mesma coisa, eles me conheceram também por isso, e a gente se aproximou, a gente se uniu, assim como a gente se uniu com uma série de colegas aqui que estão acompanhando, o César, a Kelly, o Magnaldo, o Guto, a Thay, pessoas que, a Paulinha, o Léo, o Hermes, pessoas que, através de nossos próprios programas, mostraram valor, mostraram que estavam querendo compartilhar ali, de uma mesma missão, e a gente foi se relacionando. Então, a gente vai falar sobre isso na Live 3, e na 4, a gente fala especificamente de como acontece o nosso processo de formação. Vamos lá, então, para os três pilares, mais alguma coisa que vocês querem complementar essa primeira parte? Tranquilo? A gente vai puxando as perguntinhas aqui. Então, olha, o livro, pronto, assim que terminar a Live, eu coloco o livro para vocês no grupo de Telegram, pessoal, entrem no grupo de Telegram, participem. Eu só vou fazer um negocinho aqui, um esquema do quadro, para a gente poder discutir esse assunto aqui, coisa rápida, deixa eu apagar aqui, esse quadro, fica bem bonito que eu encerrava aqui, que a Tinei preparou, ficou muito carinho, depois de Neve, foi. Olha só, pessoal, vamos aqui, aqui, pessoal, vou fazer assim, deixa eu levantar um pouquinho essa câmera aqui, pegue mais um pouquinho para cá, para o pessoal te ver aqui, pronto, aqui, pronto, eu vou fazer para vocês os três pilares, qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar é conhecimento, tá? E a gente vai entrar em cada um desses pilares aqui, destrinchando o que é que vocês precisam desenvolver em cada um deles, isso aqui talvez seja a parte assim, que vai fazer a maior diferença na sua trajetória como instrutor de primeiro socorro ou de qualquer outra coisa. Ensino, certo? Conhecimento, ensino, reconhecimento. Reconhecimento, certo? esses são os três pilares que a gente vai trabalhar nesse workshop, inclusive, essa primeira live aqui, ela tem o objetivo de trabalhar com vocês o pilar do conhecimento, na segunda live a gente vai falar sobre o pilar do ensino e na terceira live a gente vai falar sobre o pilar do reconhecimento, tá? Então, pessoal, o que é o conhecimento? É óbvio que você precisa para ser um instrutor dominar o assunto que você vai ensinar. Léo, isso está me parecendo muito óbvio, é lógico, porém, na prática, não é tão óbvio assim. A gente vê muitos profissionais em suas respectivas áreas, seja ensinando, seja atuando, atuando na intervenção, que não domina os conteúdos básicos que ele precisaria para atuar. Qual é o problema disso? O problema disso é que você dificilmente vai encontrar realização na sua atividade profissional porque a motivação, ela está muito associada com a excelência, inclusive tem um livro bacana aqui, um autor chamado Daniel Pink, chamado Motivação 3.0. Então, ele fala da motivação 1.0, 2.0 e 3.0. A motivação 1.0 é a motivação assim, intrínseca, a motivação instintiva, é o estilo de sobrevida, é o que faz você respirar, é o que faz você reagir de forma impulsiva, é o que, os seus desejos, então é uma coisa que você não tem controle. Você pode até trabalhar na reprogramação dela, né? Reprogramação mental, etc. Mas ela está ali. Ali é, você encontra força, porque motivação aqui, motivo para agir. Ali é o motivo automático, é a 1.0. A 2.0 é a motivação extrínseca. É aquela que você está motivado porque você está indo trabalhar, porque você vai ganhar seu salário. É por isso que você está motivado. Ou você está motivado porque você está devendo um favor a alguém e você foi fazer algo por essa pessoa depois fazer alguma coisa por você, é uma troca de favores. A motivação extrínseca é importante. Todos nós trabalhamos, em grande parte, pela motivação extrínseca. Certo? É a motivação. Agora, a 3.0 é o quê? É a motivação extrínseca. É aquela que você faz por fazer, independente do que vai vir de fora. Você está fazendo porque você está sentindo uma satisfação pessoal grande naquilo que você está fazendo. Aquilo que você faria, mesmo se não fosse, se ninguém estivesse vendo aquilo, ou se você não fosse ganhar nada em troca. Mas você simplesmente faz. Geralmente, quais são as nossas atividades de motivação 3.0? O lazer. Você vai para o cinema porque você simplesmente quer ir para o cinema. Você vai jogar, você vai passear, fazer uma viagem. Aquilo é a motivação 3.0. Porém, é possível preencher parte da nossa atividade profissional por motivação 3.0 desde que eu preencha alguns critérios nessa minha atividade profissional. Aí ele fala de três critérios que estão relacionados com essa motivação 3.0, que é a mais poderosa, que é a mais forte. Aquilo que vem de dentro geralmente é mais forte. Então, um desses critérios é a autonomia. Você fazer o que você decidiu fazer e isso tem a ver com conhecimento. Por quê? Você está no seu serviço. E aí você precisa que alguém mande você fazer seu trabalho. Que alguém te fale toda hora que está errado, é assim, é assada, faça aquilo, faça aquilo. É diferente de você conhecer muito bem a sua função e ter a ver com conhecimento e você está fazendo de forma autônoma. Certo? Então, esse é o primeiro pilar aí da motivação 3.0. O segundo é a excelência. Tem um que é o propósito, né? Não, estou fazendo porque aquilo está a ver com a minha missão. Beleza? E, vamos dizer, o terceiro é a excelência. A excelência é o quê? Não é você ser bom, é você estar melhorando a cada dia. É a curva de crescimento que você tem. Quando você sente que você está evoluindo, é igual você está indo para a academia, você começa a malhar, malhar, naquele início é difícil, você não sente resultado, está com a musculatura doendo, você não percebe ainda uma mudança, mas se você persiste ali, em algum momento você começa a obter resultados, você começa a melhorar o seu condicionamento físico, você começa a modificar o seu corpo e aquilo te motiva porque você está vindo. Então, você está estudando, você está melhorando, você está crescendo. Portanto, esse conhecimento, ele está diretamente relacionado com você ter mais motivação por ter mais excelência, mais motivação interna e aí é o ciclo. Eu tenho mais motivação interna, eu invisto mais ainda no negócio, eu cresço mais, eu tenho mais motivação, eu invisto, e aí se tornam aqueles profissionais que pegam uma ladeira ascendente, uma ladeira que se diferencia, que se torna alguém extraordinário, que se torna alguém notável. Isso, inclusive, já é uma das primeiras dicas para obter reconhecimento, para ser bom no que faz. É gostar do que faz e ser bom no que faz, certo? Então, isso aí é uma coisa pré-requisito para você atuar na intervenção. Quanto melhor você for no seu trabalho, mais você vai sentir, isso como a palavra, tensão em fazer o que você faz. a mesma coisa é quando você vai ensinar. Quando você domina muito bem um conteúdo, você sente um prazer absurdo em ensinar aquele conteúdo, porque você vai poder tirar dúvida, porque você vai poder brincar com o conteúdo, você vai poder fazer analogias, então, é muito legal, certo? Então, quais são, Alunzinho, os conteúdos que um instrutor de primeiros socorros precisa dominar, para poder se tornar um instrutor de primeiros socorros? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você aprender os conteúdos. Depois, você se preocupa com os outros, mas primeiro é aquele ali. Quais são esses conteúdos, Alunzinho? Então, imagine que primeiros socorros é um mundo, como eu falei inicialmente. Então, se a gente for querer estudar cidade por cidade desse mundo, vai ficar mais complicado. Então, o que a gente faz? A gente divide por grandes continentes, digamos assim. Então, tudo tem um princípio. A gente tem que saber alguns conceitos fundamentais, saber o que é o primeiro socorro, qual é o objetivo de o primeiro socorro, falar sobre a segurança do prestaturo de primeiro socorro. Então, por exemplo, você vai ensinar primeiro socorro para o leigo. Talvez, para você, profissional de saúde, colocar uma lua de procedimento, montar um kit de primeiro socorro, seja algo que você domine tanto que você fale assim, não vou nem falar para um leigo isso. Mas, para um leigo, tem que ser chamado atenção sim, que ele tem que estar bem protegido, que ele tem que preservar a segurança dele em um local de atendimento, um local que seja inseguro. Então, essa parte de conceitos fundamentais, ela é importantíssima. A gente sabe os objetivos do primeiro socorro, o que é que se faz em primeiro socorro. A gente acha que, às vezes, o primeiro socorro é só botar a mão na massa. A Cruz Vermelha tem uma frase que ela diz assim, prevenção é melhor do que a cura. no nosso popular aqui, é prevenir é melhor do que remediar, né? Mas, para você ver, internacionalmente já existe esse conceito. Então, saber o básico, saber o ABC dos primeiros socorros é o primeiro passo. E aí, depois, a gente pode continuar dividindo isso, certo? Então, a gente vai lá e fala, por exemplo, sobre emergências clínicas. E aí, a gente vai ver, pô, clinicamente, quais são os primeiros socorros que a gente pode ensinar para uma pessoa. É comum a gente ter pessoas com, por exemplo, diabetes, né? ABC, asma, inúmeras situações clínicas, situações de síncopes, né? Do desmaio, propriamente dito, de pré-desmaio. Então, assim, existem diversos atendimentos clínicos que necessitam de primeiros socorros. Assim como existe um módulo, por exemplo, de intoxicação, né? Então, as pessoas têm intoxicação medicamentosa, intoxicação por massa, intoxicação por venenos. Então, né? Produtos químicos de limpeza, então a gente tem que também... Animais peçonhentos. Animais peçonhentos. Então, existe esse mundo da intoxicação. É interessante, que todo mundo, né? Todo esse mundo que eu estou falando, todos esses nichos dentro de uma formação de estrutura de primeiros socorros, a gente não tem só que ensinar o que fazer em primeiros socorros. A gente tem que falar sobre as medidas de prevenção, a gente tem que saber o que que existe de protocolo falando sobre aquilo, como a gente já começou falando. Então, assim, existe essas questões envolvidas de prevenção, de educação, né? De estar se atualizando nesse protocolo, como a gente viu o exemplo do protocolo europeu que, né? Há duas semanas estava passando por atualização. você falou de suporte básico de vida, então suporte básico de vida é um outro mundo que tem que ser estudado à parte, porque, pela minha experiência que, né? Modéstia à parte, já tem um bom tempo de experiência fazendo instruções de primeiros socorros, o carro-chefe é o suporte básico de vida. Você faz uma palestra, você faz uma administração do conteúdo de primeiros socorros, você vai falar de uma situação onde se deve reconhecer uma parada cardiospiratória, né? de uma forma resumida para um leigo, você tem que ensinar o que ele vai fazer, o qual protocolo ele vai seguir. Existem as emergências traumáticas, o mundo da emergência traumática, então, emergências traumáticas é simples, como um sangramento nasal que pode ser, né? Por conta de um trauma ou até por conta de um problema clínico, mas, né? Uma questão, a pessoa corrigiu demais, a pessoa de mais nariz sangrou, sim, ela merece um atendimento de primeiros socorros. Então, essas questões traumáticas, a gente tem muito profissional de saúde, né? Assistindo e fala assim, ah, o colar cervical, então, existe o mito de, em primeiros socorros, ensinar a colocar um colar cervical, mas será que isso é respaldado por algum protocolo internacional de você ensinar um leigo a colocar um colar cervical? Então, quando a gente fala de trauma, existe um conhecimento, né? De situações traumáticas, existem esses conhecimentos. Então, de lesões na cabeça, de ferimentos, de cortes, de percurações por arma de fogo, percurações por arma branca, tosse, fraturas, luchações, distensões, imobilização. E quando a gente fala de imobilização e de neclobê lá em São Paulo, a gente sabe, pô, imobilizar como? Usa o que para imobilizar? A gente vai ensinar para um leigo, a gente tem que ensinar, cara, a gente vai ensinar para o leigo, a gente tem que ensinar de forma simples, de forma didática, que facilite o aprendizado e a absorção daquele conhecimento. Então, por mais que você saiba mil e uma funções, ou perdão, mil e uma técnicas e preferências de imobilização, quando você vai utilizar para o leigo, você vai perceber qual é a característica daquela população que você está ensinando e ver como é que ela vai absorver aquilo melhor. Então, a gente vai ensinar para esse leigo como fazer uma imobilização, como fazer uma contenção de hemorragia, sempre dentro de protocolo, de técnicas e com respaldo. Então, assim, percebam que esse mundo e esses continentes, né, esses grandes módulos de conceitos fundamentais, de emergências clínicas, de emergências traumáticas, de esporte básico de vida, de intoxicações, de afogamento, emergências ambientais, emergências ambientais, né, então a gente fala no módulo sobre lesões provocadas pelo calor, lesões provocadas pelo frio, né, e emergências relacionadas ao afogamento. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande instituição, que é a Sobrasa, que já tem, que já dá um respaldo para a gente, para a gente ensinar para o leigo, principalmente a prevenção e o primeiro cuidado. O primeiro elo da cadeia. O primeiro elo da cadeia. O Dr. Davi, como você fala? Quando a gente vai assistir uma palestra e o Dr. Davi Spilma, interessante, que a palestra é uma hora. uma hora, cinquenta minutos é prevenção, cinco minutos é alguma outra coisa e cinco minutos é o SBV. Porque o que salva noventa e nove por cento das vidas de afogado é evitar que aconteçam problemas. Então, a prevenção realmente é um ponto que não é comercial, não é atrativo. Uma palestra de reanimação cardiopulmonar é inche no Congresso, mas uma palestra de prevenção ninguém quer saber, né, sendo que ali que está o maior poder transformacional, né, da coisa. Então, é interessante essa questão. Com certeza. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, pegamos esses protocolos, todos que a gente mencionou, a gente estudou eles para ver quais seriam justamente esses grupos. A Lan até enunciou aqui, deixa eu botar aqui um pouco de respeito para vocês. O que é que você, como instrutor de primeiros socorros, precisa focar em aprender? Você precisa focar em aprender isso aqui, é isso aqui que você vai precisar. Você vai precisar. Um, um, primeira coisa, conceitos fundamentais. E aqui, como conceitos fundamentais, tem o que aqui, conceitos fundamentais? vou ler uma lista para vocês aqui de conceitos fundamentais e importantes. Olha só, princípios de primeiros socorros, histórico, educação, prevenção, os protocolos que eu mostrei para vocês, onde é que você encontra, quais são eles, princípios e preferências, como pedir ajuda, o kit de primeiros socorros, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o kit de primeiros socorros, alguns itens que podem ter do kit de primeiros socorros, a gente tem vários aqui que eu vou mostrar para vocês como curiosidade. legislação que a gente falou bastante aqui, posição lateral de segurança que se aplica em várias situações de emergências, tanto clínicas, a depender, até traumática, traumática tem umas situações mais específicas para a gente discutir, manejo das vias aéreas, posição lateral de segurança em bebês, segurança no local, segurança, identificar os locais de risco, o uso de EPIs, tudo isso aí é o que a gente discute nessa primeira parte aqui, conceitos fundamentais. Segundo, o que é que você precisa saber você como estudou o meu socorro? SBV. E aí no SBV você tem que saber o quê? Você tem que saber os conceitos fundamentais de SBV, você tem que saber SBV no adulto, tem que saber utilizar um decimulador de escena automática e ensinar isso para o leigo, né? Por exemplo, o leigo não checa curso. Então você não vai chegar para um curso de leigo e falar, você vai checar o curso, não vai. O leigo, a depender da situação, se não tiver condição de fazer o treinamento para aprender a fazer as ventilações, no mínimo ele vai aprender a fazer compressões contínuas, hands-only. Então você tem que saber SBV em crianças, em lactantes, em gasbo. Então esse é o segundo grupo. Terceiro grupo, emergências traumáticas. Alasio falou, todas aquelas emergências traumáticas que Alasio falou. Quarto, emergências clínicas. Cinco, intoxicações. seis, emergências ambientais. É assim que a gente separou. Claro que é um mundo. Se você for parar para olhar, os primeiros socorros, teoricamente, seriam todas as possíveis doenças que podem aparecer na vida. Então seria um conteúdo praticamente infinito e inesgotável. Então o que esses protocolos fazem? Eles focam nos conteúdos mais importantes, mais relevantes. Portanto, são esses aqui que a gente compila e ensina, basado num protocolo, o que é que você vai ensinar exatamente, tá? Como é que você vai ensinar o Lego a fazer um controle de hemorragia? Assim a sala. O que é que você vai dizer para uma escola ter no kit primeiro socorro? Isso, 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 e saber usar isso, 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 isso. O que é que você vai falar para uma creche ter ou uma empresa ter como primeiro, como conteúdo no seu kit? Ou um kit muito diferente, de repente, uma cifa de uma empresa que de repente pode ter uma prancha porque vai precisar, vai ter brigadista, vai ter treinamento que é conteúdo também relacionado com primeiros socorros. Então, a depender vai mudar. E aí, você precisa dominar isso aqui que é um pouco mais de conteúdo do que um curso de SBB, por exemplo, porém, é o básico disso aqui, adaptado para o leigo. Então, isso aqui cabe num curso focando realmente no que tem de mais importante, isso aqui cabe num curso de 10 horas. Dá para fazer um curso de 10 horas, dá para fazer um curso de um dia e passar isso aqui? Dá. Tanto que a Lei Lucas são 4 horas de teoria mais 4 horas de prática, que eles exigem. Mas dá para fazer isso em dois dias? Dá também. Dá para fazer isso em 4 horas, a depender da situação? Se você for focar num público específico e você vai falar, por exemplo, papais e mães, você vai ensinar o que é que ele vai fazer com o bebê dele. Então, quais são as patologias mais frequentes do bebê dele? E aí, alguém perguntar, quer dizer que para ser instrutor de primeiros socorros eu tenho que ensinar só a Lei Lucas? Não. Existem milhões de nichos de oportunidades profissionais. Existem as escolas, existem as academias de musculação, as academias de luta, de esporte de contato, as academias de esportes, futebol, tênis. As empresas têm uma norma que é a norma regulamentadora do trabalho, o PNR-7, que fala da obrigatoriedade de primeiros socorros, que de primeiros socorros estão respectivos a vários ambientes. A rodovias, a aviação, né? A aviação. Então, assim, quantos locais de leigo, consultório odontológico, consultório de fisioterapeuta, ah, não, mas não é um leigo um fisioterapeuta, ele é um profissional de saúde. Certo, mas ele é um leigo em emergências, ele não vai fazer atendimento para o hospital, ele não vai fazer emergência. A partir de emergência, ele vai aprender o que o leigo faz, talvez um aula a mais, você vai adaptar para o dentista, porque ele tem a possibilidade de eventualmente fazer algumas drogas que o leigo não vai fazer. O Alainzinho estava falando, por exemplo, do uso da aspirina, o Edney, nos Estados Unidos, eles recomendam o leigo administrar a aspirina para quem está com suspeita de infarto. Já no Brasil, o leigo não, você não pode dizer para ele, pegue uma aspirina e dê para a pessoa. Mas diferente de um profissional de saúde, de repente, que vai ter alguma outra questão, então, claro que existem várias comunicações e linguagens e nosso objetivo é justamente ir formando você com a visão geral em primeiros socorros para quem sabe depois, caso você queira, e aí, a gente vai falar muito disso quando a gente fala dessa terceira parte aqui, caso você queira se especializar em um nicho que nesse nicho você vai obter reconhecimento muito mais rápido, você vai se tornar uma referência muito mais rápida. Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Portanto, é isso aqui que vocês precisam dominar de conteúdos. Beleza? Ó, 9h29, vamos ver aqui uns comentários. Quer separar ali o kit para a gente mostrar alguns elementos ali? Pessoal, deixa eu ler aqui os comentários, pessoal, a gente vai mostrar o kit. Estão gostando, estão aprendendo hoje, está bacana a live, feriadão, vocês aqui, olha só que coisa linda de se ver, mais de 300 pessoas que estão na presença dos primeiros socorros, muito legal. deixa eu ver aqui, Sipa, bem lembrado, não é, Claudinei? Ana, Ione, deixa eu ver aqui, eu vi a Thay, mandou aqui uma mensagem carinhosa, um beijão, Thay, Thay Nara Tomás. Thay, por sinal, amanhã, Thay, eu quero você aqui, viu? A gente vai conversar aqui, vamos trazer alguns convidados amanhã aqui, tá? Depois de amanhã também, nas três próximas lives, essa primeira nós fizemos aqui, mas a gente vai trazer convidados especiais do nosso time de mentores nas próximas lives, tá bom? A gente vai trazer alguns aqui para vocês, pessoas maravilhosas. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui surgindo, estou olhando um pouquinho mais para cima, tá, pessoal? Muitos comentários, pessoal ligado aqui, deixa eu olhar aqui mais para baixo, olha o Elbert, o que é? Elbert Guimarães. Ah, Elbert Guimarães é outro do Elbert Guimarães, olha, sou condutor de ambulância e bombeiro em Nova Friburgo e vocês estão de parabéns. Oh, Elbert. Ah, é, Herbert Guimarães. Herbert, um abraço, eu estava achando que era o Elbert Guimarães, um grande amigo nosso aqui também de Alagoas. Então, Herbert, um abraço, prazer, meu querido. Deixa eu ver, surgiu uma perguntinha aqui embaixo, Medinei. Aqui, pergunta interessante, acho que surgiu aqui embaixo. Aqui, Marcelo Giovanni, não sei se foi uma pergunta, boa noite, fiz curso para Medic Safety School, curso socorrido, suporte básico de vida, protocolo, American Heart, MT, posso ministrar curso nas escolas para professores sem saber da Lei Lucas? A pergunta é difícil de responder, se você quiser fazer um treinamento de treinamento de socorros numa escola, com o intuito de fazer com que a escola atenda às exigências da Lei Lucas, aí você vai ter que fazer seguindo as regulamentações, né, da Lei Lucas. Então, você precisa ter esse conhecimento da Lei Lucas para saber o que é que a escola precisa. Eventualmente, o que pode acontecer? A escola pode não ter conhecimento da Lei Lucas, pode eventualmente te contratar porque quer um treinamento de primeira socorros, você vai fazer o treinamento de primeira socorros, mas ela não vai se certificar com a Lei Lucas, se cair uma fiscalização. Então, acho que é nosso dever levar a escola ao conhecimento da Lei Lucas e não vender treinamentos que não se enquadrem nisso. Você pode, como profissional, fazendo cursos livres em diversas outras instituições e ensinar primeiros socorros, transmitir os seus conhecimentos, você vai poder fazer isso. Agora, nas escolas, eu acho importante a gente buscar fazer segundo a Lei Lucas, já que exige essa lei, vamos fazer a nossa parte para que ela seja valorizada e implementada. E também precisa verificar na região dele se existe a regulamentação e o que que essa regulamentação ela pede para aqueles que vão ministrar a Lei Lucas nas escolas. Então, por vezes, ela pede lá que você faça um credenciamento, leve todos esses comprovantes, certificados que você tem, dos cursos que você tem e se credencie e junta essa entidade que vai estar lá na regulamentação para você começar a dar a sua palestra da Lei Lucas nas escolas. Então, tem que ver aí na sua cidade, no seu município, o que tem. Legal. Legal. Ó, canal do Bianco aqui, assistir uma palestra no Cref4 São Paulo com o professor Ednei. Tá bom, obrigado pela participação, obrigado. Vanderlei aqui, Turma 6, um abraço, Vanderlei, Sebastião, link do Telegram, eu coloquei, viu lá, o link do Telegram. Pessoal gostando da live. Ah, alguém falou aqui do 3.0 aqui em cima, foi o quê? Parabéns. Ah, aqui, que legal. Parabéns, Alain de Ney Leonardo, vocês demonstraram a motivação 3.0 durante o tempo todo. Rapaz, o que você está falando aí? Chega, ó, ó, olha aqui, rapaz, é lindo, sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Chega, olha aqui, arrepio. A gente está aqui juntos, trabalhando, passando essa semana inteira juntos aqui, gravando, a gente está gravando o curso. Cara, a gente estava aqui hoje, batendo papo, até aqui vocês conhecerem ali, olha quem está ali, grande Lutson ali, com a gente, nos bastidores, quem edita os vídeos do Idraca, essa fera aqui, Lutson Silva, cara maravilhoso aí também do nosso time. E aí, a gente está falando aqui, rapaz, o melhor desse trabalho que a gente faz é justamente a motivação 3.0. Pô, a gente ganha reconhecimento com isso? A gente é remunerado profissionalmente com isso? Sim. Mas o brilho no olho, a motivação intrínseca de fazer acontecer, do prazer que a gente sente, no relacionamento interpessoal, de estar fazendo, de estar brincando, de estar com o clima leve, nossa, isso não tem preço. Eu acho que a maior dádiva que você pode ter profissionalmente é você amar o que você faz. E, de repente, se hoje você não ama o que você faz, você tem dois caminhos. Ou você se investe no que você faz para fazer muito bem feito e ser muito bom no que você faz. E, de repente, você pode passar a gostar do que você faz. Você pode transformar uma coisa que você não gosta em algo que você gosta, entendendo o significado. Ou você pode, progressivamente, procurar outras áreas. Eu sou seguidor de Flávio Augusto da Silva. Alanzinho também gosta. Flávio Augusto. Flávio Augusto fala o quê? Por exemplo, eu vejo o pessoal mandar para ele, ah, Flávio, eu sou médico, não sei o quê. Você não é médico. Você é um ser humano livre, forte e potente, você faz o que você quiser na vida, você tem uma formação de medicina, você tem um diploma, você pode exercer a medicina, mas você não é um médico. Porque na hora que você fala, eu sou, parece que você não pode ser outra coisa, que você não pode lidar. Sua identidade, você resume a isso. Pois é. Aí você é um pássaro, você se coloca numa gaiola, da medicina, da enfermagem, do bombeiro, não. Você tem a possibilidade de hoje você não estar gostando do que você está fazendo, mudar ou de repente fazer outra coisa. Hoje eu, além de trabalhar como médico, trabalho como empreendedor, tenho meus hobbies na vida pessoal também. A mesma coisa, Ednei, Ednei, um dos caras mais polivalentes que eu já vi na vida. Ednei, todo dia ele me fala, eu dei um curso, hoje ele me falou, a gente estava no carro, ele falou, rapaz, eu estava dando um curso sobre corte de árvores. Eu falei, meu amigo, nunca ouvi falar. A Ednei dá curso sobre resgate, dá curso sobre suicídio, dá curso de APH, de trauma, de corte de árvore, de combate a incêndio, e tudo, o cara é o que ele quiser na vida. Você tem todos o potencial de ser o que você quiser. Amanhã você quer empreender, amanhã você quer abrir uma empresa, amanhã você quer mudar de área, amanhã você quer ser artista. Se você é isso tudo, você não é um negocinho na caixa. Portanto, eu acho que essa coisa de motivação, inclusive eu já tive durante muito tempo um canal para falar sobre motivação, porque eu acho que é isso que faz a gente ser feliz, realizado, gostar, se empenhar e obter excelência. Então, é importante a gente falar sobre isso. Eu te agradeço aí, Benedito, pelo carinho, pelo reconhecimento, a sensibilidade, de repente tem percebido isso. E é verdade, eu concordo com você. Beleza? Deixa eu mostrar aqui, esses arrependos de Léo são top, conta dia, né? Né, Cezinha? Esses arrependos não são brincadeira, não, viu, cara? Vamos mostrar aqui uns kits aqui, depois a gente vai se despedir para a próxima live. Mas olha aqui, pessoal, algumas coisas que você pode ter no kit, primeiro, primeiros socorros, vamos mostrar aqui para vocês. É, o bacana de, muita, a gente recebe muitas perguntas também, do pessoal perguntando, ah, como montar um kit primeiros socorros, como que eu faço para escolher os materiais corretos, então, a gente fala bastante sobre isso aqui no curso, então, primeiramente, você, algumas perguntas você tem que responder, né? Primeiro, qual a quantidade de pessoas que você procura atender com esse kit, quem são as pessoas que vão utilizar esse kit, qual o nível de treinamento dessas pessoas, quanto você tem para investir, então, são tudo, algumas perguntas que você precisa começar a fazer. E aí, o primeiro passo é já pensar nisso e aí já escolher o tamanho de uma bolsa adequado para você colocar o kit, então, existem vários tamanhos, então, tem aqui uma bolsa como essa individual, pode ter uma caixinha, posso ter um kit para ter dentro do carro, posso ter um kit para ter... Pode ter uma mochila, uma mochila, é maior, então, eu posso ter kits para ter dentro da minha residência, para ter no meu ambiente de trabalho, para levar para uma prática esportiva, então, eu preciso entender qual o motivo, para qual motivo eu vou aplicar esses recursos materiais, qual que é a proposta. Então, o primeiro passo é escolher a bolsa, escolher a mochila, de preferência que ela tenha bastante compartimentos para que você consiga separar os seus recursos materiais, e agora vem a escolha dos materiais. A escolha dos materiais, então, o Léo, aqui, o Alan, deu uma dica já muito boa, que foi o quê? Ele encolhe em vários focos, né? Então, suporte básico de vida, emergências traumáticas, clínicas. Quando você for montar um kit, então, eu vou usar essa linha de raciocínio. Quais os principais materiais para atender uma emergência traumática? Quais são as emergências traumáticas? Sangramento, fraturas. Então, vamos lá, por exemplo, sangramento. Eu preciso ter gase de tamanhos diferentes, tamanhos variados. Eu preciso ter uma bandagem para fixar mataduras de pé, para fixar esse curativo. Nós temos torniquetes, aqui tem o torniquete, certo? Então, eu vou comprando os materiais conforme o tipo de emergência mais corriqueiro que eu posso me deparar, ou o que já acontece no meu ambiente de trabalho e aí eu vou fazendo a escolha dos materiais que eu uso nesse tipo de emergência. Então, a gente tem aqui o básico, que é muito importante. Passando aqui, muito importante, não pode faltar inquieto nenhum. O EPI, que é o equipamento de proteção individual daquele que vai prestar o socorro. Então, ele tem que ter aí o básico, luvas de procedimento e de preferência que ele tenha mais de um par, nunca eu posso ter só um par de luvas, até ideal a gente colocar mais de um par de luva na hora do atendimento, que essa luva pode furar. Eu tenho um óculos de proteção para proteger os olhos, você pode comprar até uma máscara também descartável. Luva e máscara descartável, o óculos você já pode fazer a limpeza dele e reutilizar, mas isso daqui é fundamental, não pode faltar. Aí depois nós temos kits, alguns recursos materiais para você checar sinais vitais, então você pode ter aí um termômetro, para checar sinais vitais, o estetoscópio, dependendo da sua qualificação, você pode ter até um equipamento para verificar o déficit, verificar a glicemia, tesoura, muito importante ter tesoura no kit de primeiros socorros, de preferência as tesouras de primeiros socorros, elas são de pontas arredondadas, nós não usamos tesouras de pontas pontiagudas, por quê? Na hora de cortar uma vestimenta, não tem o perigo de percurar a pele ali da nossa vítima. Aí eu posso entrar nas emergências clínicas, nas emergências traumáticas, nas emergências traumáticas também, o Alan está aqui na mão com as talas, e essas talas elas são muito legais porque elas são chamadas de talas moldáveis, então ela se molda conforme eu encontrei a fratura, porque nós vamos ver aqui nos protocolos, a gente fala bastante disso, que um dos princípios básicos de imobilizar uma fratura é imobilizar do jeito que eu comprei ela, então eu mantenho aquela deformidade da fratura, mas como? Usando a tala, por isso que hoje as talas ideais são essas talas moldáveis, então basicamente é isso daqui, eu segui essa linha de raciocínio para montar o meu kit, então eu vou ter que comprar material para atender trauma, material para atender emergência clínica, recursos para intoxicação e queimaduras e assim sucessivamente, basicamente é essa ideia, tem um ponto importante, que também aqui no curso a gente fala bastante, o que não devo ter no kit, isso é importante também, muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu posso comprar um medicamento e colocar tal medicamento no kit? Então nós temos uma legislação específica no Brasil, onde não é indicado a utilização de medicamentos no kit, ah, mas um simples analgésico, não temos respaldo jurídico também para colocar um recurso como esse dentro do kit, até porque se ele for empregado da forma incorreta ele pode trazer uma série de agravos e aí você não tem respaldo legislativo para fazer isso daí. Portanto, você não pode recomendar que o seu aluno no seu treinamento ele coloque um paracetamol, uma dipirona, que a pessoa queira comprar e botar, é questão tela, mas você não pode como instrutor recomendar. Perguntaram de tala de papelão, se pode. Pode, se está lendo de papelão, Camilão. Temos algumas talas de... Elas estão em algum lugar. Sim, as talas, essas talas de papelão, elas são de tamanhos variados também e elas são compatíveis com o tamanho dos membros também. Então, eu posso ter talas menores para colocar no braço, talas um pouco maior para colocar na perna. Então, sim, nós podemos ter as talas, elas podem ser de papelão, elas podem ser aramadas com uma espuma em volta, pode ser de polipropileno maciço, que nem esse daqui que a gente acabou mostrando para vocês, né? E existe as talas, são mais antigas, hoje não são tão indicadas assim, antigamente existia tala de madeira, né? Mas hoje, como a ideia é você imobilizar do jeito para turistar, aí você dá preferência para essas talas que se moldam. Então, essa daqui, por exemplo, é uma tala que eu consigo moldar, então ela tem até o formato aqui anatômico, ela se molda, então apesar de ser papelão, ela vai se moldando, tá? Então, se o braço é um pouco mais largo, ela consegue se moldar, se o braço é um pouco menor, ela consegue também se moldar, certo? Então, são tamanhos variados. Sobre a questão do medicamento, só para abrir no parênteses, eu vou te falar assim, quente de primeiros socorros é quente de primeiros socorros, uma letra de medicamentos é uma opção que a pessoa, se quiser ter, se ela tem uma prescrição médica, você como instrutor de primeiro socorro, você deve saber algumas informações para orientá-la quanto a conservação desses medicamentos dela, né? Então, você decidiu ter na sua casa condicionado alguns medicamentos, então observe a conservação, a validade, o tempo e a dosagem correta que você vai aplicar. Por exemplo, uma criança, a pessoa comprou um medicamento no começo do ano, a criança aumentou de peso, será que a dosagem é a mesma? Então, assim, é uma opção daquela pessoa em ter algum medicamento. Inclusive, a administração de medicamento por professores em educação infantil também é quesito de legislação. Então, tem algumas cidades que falam assim, ó, se você é professor, se na hora da matrícula dessa criança, o pai dessa criança levou uma prescrição médica, na escola, sim, você pode, em contato com o pai, administrar um medicamento que previamente foi prescrito por um médico. Em outras cidades, existe a legislação proibindo, ó, você é professor, se você quiser, se esse pai quiser que administre algum medicamento, ele venha, pegue o filho dele da escola e ele passa a administração digital. Tem escolas que têm enfermarias, né? E tem escolas que têm enfermarias, então, assim, a gente tá falando de primeiro socorro, a gente tá falando de maleta, de medicamentos, e é bom como estruturou você deixar as coisas bem definidas pra seu público. Quer a pala de dedo aí, nessa gaveta? Isso aí, a palinha de dedo. Acho que deve ter uma aí. A bola de cá, naquela direita, nesse canto. Tá não? Então, a gente vai mostrar pra vocês, por causa a gente mostra amanhã. Sem problema. Ó, quero também deixar um abraço aqui pro Geovânio Barreto, acho que já saiu aqui o comentário, Geo. Geo, nosso amigo aí, enfermeiro, ex-vededor de picolé, depois auxiliar de enfermagem, enfermeiro, hoje a gente estuda medicina na Bolívia, a gente gravou uma série de entrevistas, recentemente a gente botou no canal. Mandar um abraço também aqui pro Felipe Ramos, grande multiplicador do bem, Felipe Ramos aqui com a gente também, tá? Flaviane, Sérgio, a Catiane botou já estou sem as unhas, KKK, por que, Catiane? Eu fiquei curioso por que você está sem as unhas. Silvaninho Gonzalez está aqui. Silvaninho está aqui? Não, um abraço Silvaninho, Silvano Gonzalez também, grande instrutor com a gente, o Aldrin falou aqui, corte de árvore é curso livro em Rio de Janeiro. Pois é, pessoal, deixo aqui um agradecimento pra todos vocês que acompanharam, a gente está com a ideia de fazer live de uma hora e meia, a gente passou aqui 15 minutinhos mostrando mais algumas coisas pra vocês, fica aqui um agradecimento muito grande, quem vai estar com a gente amanhã, amanhã, 19h55 em ponto, a gente vai focar aqui, como ensinar de forma didático envolvente, nós vamos falar sobre as três partes que toda palestra tem que ter, e aí a gente vai falar o que é que passa em cada parte dessa pra você engajar a sua audiência, fazer o que nós fizemos hoje, você viu que hoje teve mais ou menos 300 e poucas pessoas e se manteve isso até o início, o que é que faz com que uma palestra comece e as pessoas vão logo embora? porque o que é que faz reter uma pessoa, o que é que faz a pessoa se motivar a voltar a consumir um conteúdo com aquela pessoa? Então, a gente utilizou aqui nessa live de forma assim, natural, porque a gente já faz isso há um certo tempo, várias estratégias didáticas pra trazer o conteúdo pra vocês, a forma que nós trouxemos, trouxemos coisas práticas, trouxemos coisas ali no quadro, trouxemos coisas em captura de tela, ali na, compartilhando a tela, são diferentes formas de apresentar conteúdos, estruturamos a nossa palestra de determinada forma, com início, meio e fim, portanto, isso tudo a gente vai discutir como nós fazemos isso amanhã com vocês, tá? Quem tá com a gente amanhã? Alain tá com a gente, Di Leuza, Valdinei Xavier, Samuzeiro, um abraço, Valdinei, grande amigo aí do IBRAP, quem mais tá com a gente aí? Vitória, Janilton, Débora estará aqui amanhã, um abraço, Débora, Frânio, Grande Felipe, Felipe Ramos aí, Somar para Multiplicar, pode acompanhar esse perfil aí no Instagram, Felipe Ramos, Rogério, Roberto, Turma 13, MDB, Estap, Turma 6, Turma Beta, ainda é, MDB, Rapaz Roberto, quero que você venha aqui em nossa sede, dá um abraço na gente aí, mas a gente não vai ter, não vai faltar oportunidade nos cursos presenciais que a gente vai estar fazendo em breve aí juntos. Caio César também, grande querido, obrigado a todas e a todos, eu deixo aqui meu agradecimento, vou deixar o Ednei e o Alan dar as suas palavras finais para a gente encerrar o nosso encontro de hoje e amanhã, 1955, estaríamos juntos de novo aqui, eu quero que você chame a galera que não esteve e fale assim, pessoal, assista a gravação dessa live de ontem, você não vai se arrepender e vem amanhã para a gente continuar esse bate-papo. Ednei, é contigo, depois a gente encerra esse bate-papo aí com o Alanzinho, brigadão, viu, obrigado ao Hudson também ali, nos bastidores ali, só fazendo os nossos takes ali, o grande Hudson, obrigado Hudson, tamo junto. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma grande honra e dizer que nós estamos muito motivados a levar o melhor aí para vocês, estamos aqui nos dedicando bastante, de coração, e é um prazer estar com esses dois esferas aqui, pessoas que eu admiro muito e são pessoas do bem, né, então isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e amanhã espero vocês aqui novamente. Pois é, gente, boa noite, certo? Amanhã tem um dia cheio de paz e à noite a gente se encontra, tá bom? Obrigado por terem ficado e terem acompanhado, quem tiver porventura assistindo isso depois, continue se motivando a aprender para ensinar e continuar multiplicando bem. Até amanhã e estamos juntos nessa, né? Valeu, um abraço, até você.